Ao direito. DOE, 12 de junho de 2003, P32, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Placas substituídas caracteriza o crime do artigo 311 do Código Penal o fato de o agente substituir as placas de identificação do veículo. DOE, 11 de maio de 2005, P44, tese 209, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Vigência, multa administrativa. O Código de Trânsito não derrubou o artigo 311 do Código Penal. A imposição de multa administrativa não afastar a incidência da norma penal. DOE, 4 de março de 2009, P60, tese 309, antecedentes criminais. Exclusão de dados dos institutos de identificação. Impossibilidade e a lei assegura o sigilo dos cadastros criminais, nas hipóteses de arquivamento de inquérito, absolvição, reabilitação e extinção da punibilidade, salvo requisições judiciais ou casos expressos em lei. Tais dados, portanto, não podem ser excluídos dos terminais dos institutos de identificação. Tese 212, DOE, 1 de junho de 2005, P41, apelação, deserção à decisão que julga deserta a apelação pela fuga do REL não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. DOE, 12 de junho de 2003, P32, tese 144, apelação, efeito extensivo ao Corel, ausência de coautoria. Impossibilidade e a regra do artigo 580 do CPP não se aplica ao Corel que não tenha sido coautor do crime imputado a outro acusado, que foi beneficiado em decisão anterior do Tribunal. DOE, 14 de janeiro de 2009, P78, tese 305, apelação em liberdade, REL reincidente ou com maus antecedentes se o REL é reincidente ou, embora primário, tem maus antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, não pode apelar em liberdade. DOE, 11 de outubro de 2000, P25, cancelada na ROM de 5 de junho de 2003, conforme aviso nº 289-2003-PGJ, publicado no DOE de 11 de junho de 2003, P46, tese 065, apelação, prescrição superveniente, efeito extensivo ao Corel, impossibilidade na hipótese de prescrição superveniente, não se aplica ao Corel que não recorreu o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que a causa de extinção da punibilidade, nesse caso, tem caráter pessoal. DOE, Ptese 371, apelação, razões intempestivas, conhecimento à apresentação intempestiva das razões semeira a irregularidade, quando a apelação foi interposta no prazo. DOE, 12 de junho de 2003, P31, tese 099, apropriação indébita, ressarcimento do prejuízo, permanencia da tipicidade consumado o crime de apropriação indébita, o ressarcimento do prejuízo não afasta o caráter ilícito do fato, servindo tão somente para diminuir a pena, DOE, 12 de junho de 2003, P32, tese 119, arma, artigo 14 da lei nº 10, 826 03, aquisição, qual autoria, admissibilidade pratica o crime do artigo 14 da lei nº 10, 826 03, na forma de qual autoria, ou agente que intermedie a aquisição de uma arma de fogo, não exigindo tipo penal qualquer fim de lucro ou vantagem econômica, DOE, 26 de maio de 2010, P58, tese 327, arma, artigos 14 e 16 da lei nº 10, 826 03, quadrilha ou bando armado, concurso material de crimes, possibilidade admite-se o concurso material entre os crimes de porte ou posse de arma de fogo e quadrilha ou bando armado, não se falando em aplicação do princípio da consunção, DOE, 25 de outubro de 2012, P49, tese 353, arma, munição, crime de perigo abstrato, ofensividade presumida, irrelevancia da não apreensão de arma de fogo, tipicidade ou crime de porte ilegal de munição para arma de fogo é de perigo abstrato, afigurando-se, pois, irrelevante a não apreensão de arma de fogo para o reconhecimento da tipicidade da conduta, DOE, 1º de julho de 2009, P51, tese 313, arma, munição, uso permitido, posse em residencia após 31 de dezembro de 2009, artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, caracterização, abolitiu o criminis do artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, conforme a redação dada pela Lei nº 11, 70608, exige, para sua caracterização, a entrega espontânea da munição, o que esteja demonstrada a intenção inequívoca do agente de se dirigir ao órgão público ou de avisá-lo da referida posse, para o fim de devolvê-la, DOE, p, tese 382, arma, porte, apreensão no interior do caminhão, mero instrumento de trabalho, tipicidade, para fins de tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, o caminhão não pode ser considerado extensão de residência ou local de trabalho, mas apenas mero instrumento de trabalho, DOE, 10 de maio de 2012, P114, tese 345, arma, porte desmontada, tipicidade, leus nº 9, 437, 97 ou nº 10, 226, 03, portar arma de fogo, desmontada, de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime previsto na Lei nº 9, 437, 97 ou na Lei nº 10, 226, 03, DOE, 12 de maio de 2004, P86, tese 171, arma, porte desmuniciada, Lei nº 10, 826, 03, os artigos 14 e 16 da Lei nº 10, 826, 03, não exigem esteja arma municiada, DOE, 12 de junho de 2003, P32, redação alterada na ROM de 13 de setembro de 2007, DOE de 26 de setembro de 2007, P51, tese 145, arma, porte ilegal, crime praticado no período de 180 dias estabelecido nos artigos 30 e 32 da Lei nº 10, 826, 03, a boletil crimine estemporária inexistente ou a porte ilegal de arma de fogo é extraio à boletil crimine estemporária de que cuidam, os artigos 30 e 32 da Lei nº 10, 826, 03, DOE, 3 de dezembro de 2005, P32, tese 230, arma, porte ilegal, munição de festim, caracterização ou a porte de arma com munição de festim caracteriza o delito do artigo 14 da Lei nº 10, 826, 03, DOE, tese 366, arma, porte, posse, Lei nº 10, 826, 03, prazo para regularização ou entrega, vigência da Lei nº 9, 437, 97, o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10, 826, 03, ao prever o prazo de 180 dias para regularização ou entrega de armas, não tornou atípicas as condutas de porte ou posse ilegal de armas praticadas na vigência da Lei nº 9, 437, 97, DOE, 27 de outubro de 2004, P31, tese 199, arma, porte, qualificadora, Artigo 10 terceiro, inciso IV, da Lei nº 9, 437, 97, Lei nº 10, 826, 03, novatil legisim milius, desclassificação com o advento da Lei nº 10, 826, 03, restou suprimida a forma qualificada do inciso IV do parágrafo terceiro do artigo 10 da Lei nº 9, 437, 97, DOE, 8 de abril de 2006, P42, tese 237, arma, porte e receptação, crimes autônomos, inextensia do concurso aparente de normas porte ilegal de armas e delito de receptação são infrações autônomas. A prática do primeiro delito não implica que o réu não responda ao delito de receptação caso seja efetivamente provado que a arma, portada ilegalmente, tenha sido adquirida como produto de crime, DOE, 19 de novembro de 2005, P68, tese 228, arma, porte, resistência, crimes autônomos, princípio da consumção, inadmissibilidade e os crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência são autônomos, não admitindo, pois, a aplicação do princípio da consumção para a absorção do primeiro pelo segundo, DOE, 27 de fevereiro de 2008, P59, tese 282, arma, posse, desmuniciada, Lei nº 10, 826, 03, os artigos 12 e 13 da Lei nº 10, 826, 03 não exigem esteja arma municiada, DOE, P, tese 384, arma, posse, uso permitido, extinção da punibilidade, necessidade de entrega espontânea, a presunção de boa-fé que se refere o artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, e a consequente extinção da punibilidade, restringe-se aquele que entregar espontaneamente sua arma à Polícia Federal, DOE, P, tese 360, arma, posse, uso permitido ou restripo, prazo para regularização do registro e entrega, artes 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, portaria nº 79711 do Ministério da Justiça, não incidencia, a portaria nº 79711 do Ministério da Justiça não alterou o prazo para regularização do registro de arma de fogo previsto no artigo 30 da Lei nº 10, 826, 03, que se encerrou em 31 de dezembro de 2009, não se podendo considerar atípica essa conduta aposta ao data, tampouco modificou a regra do artigo 32 que pressupõe a efetiva entrega da arma como condição para extinção da punibilidade, DOE, P, tese 379, arma, posse, uso proibido ou restripo, abolitiu o crime inicialmente entre o dia 23 de dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro de 2005 a nova redação dada aos dispositivos legais pela medida provisória nº 417, convertida na Lei nº 11, 706, 2008, prorrogou até o dia 31 de dezembro, de 2008 apenas o prazo para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não contemplando as armas de uso proibido ou restripo, DOE, 12 de maio de 2010, P50, tese 326, arma, qualificadora, condenação anterior à vigência da Lei nº 9, 437, 97, admissibilidade se o réu já foi condenado por crime contra a pessoa, contra o patrimônio ou por tráfico de entorpecente, irrelevante que a condenação tenha ocorrido em data anterior à vigência da Lei nº 9, 437, 97, pois a conduta apenada é a do porte ilegal de armas, DOE, 12 de junho de 2003, P32, cancelada na ROM de 2 de fevereiro de 2006, conforme aviso nº 162.006, PGJ, publicado no DOE de 7 de abril de 2006, P63, tese 154, arma, uso permitido, numeração raspada, equiparação à arma de uso proibido ou restrito à arma de fogo de uso permitido com numeração raspada se equipara, por força do arte 16 único, do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10, 826-2003, arma de uso proibido ou restrito, DOE, 22 de agosto de 2007, P34, tese 269, carta pecatória, defesa, intimação, expedição, audiência, juízo de pecado intimada a defesa da expedição da carta pecatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de pecado, DOE, 12 de fevereiro de 2003, P39, tese 040, casa de prostituição, tipificação, residencia no local, desnecessidade para tipificação do delito de casa de prostituição, artigo 229 do Código Penal, não há necessidade de a prostituta residir no local, DOE, 29 de julho de 2009, P37, tese 314, citação, edital, comarcação de não há imprensa oficial a publicação, pela imprensa, de citação por edital somente é exigível nas comarcação de haja imprensa oficial, DOE, 12 de junho de 2003, P30, tese 020, citação, réu preso, requisição a requisição do réu preso, feita nos moldes do artigo 360 do Código de Processo Penal, supri a citação por mandado quando o acusado comparece e não é demonstrada, depois, a existência de prejuízo, DOE, 12 de junho de 2003, P31, cancelada na ROM de 4 de março de 2004, conforme aviso nº 116-2004-PGJ, publicado no DOE de 18 de março de 2004, P26, tese 026 Concurso formal de crimes, requisitos, unidade de conduta e pluralidade de resultados para o concurso formal de crimes, insuficiente tenham eles ocorrido em um mesmo contexto fático, sendo necessária a unidade de conduta e a pluralidade de resultados, DOE, 11 de julho de 2007, P36, tese 266 Contravenção penal, falta de habilitação, crime cuposo, concurso material a concurso material entre a falta de habilitação e o crime cuposo, DOE, 11 de outubro de 2000, P26, cancelada na ROM de 3 de maio de 2001, conforme aviso nº 279-2001-PGJ, publicado no DOE de 19 de maio de 2001, P29, tese sem contravenção penal, jogo do bicho, identificação de todos os agentes, desnecessidade à punição do jogo do bicho não depende da identificação de todos os agentes, DOE, 12 de junho de 2003, P31, tese 044 Contravenção penal, jogo do bicho, permissão ou tolerância do poder público à permissão ou tolerância pelo poder público da exploração de outras modalidades de jogo, não exclui a ilicitude da contravenção do denominado jogo do bicho, DOE, 12 de junho de 2003, P31, tese 034 Corrupção ativa, atipicidade, absolvição do crime coneixo que motivou a promessa de vantagem devida, impossibilidade, o crime de corrupção ativa consuma-se com a mera oferta ou promessa de vantagem devida ao funcionário público, sendo irrelevante para sua configuração a absolvição do acusado pelo crime coneixo, que motivou a prática do delito do artigo 333 do Código Penal, DOE, 29 de março de 2012, P105, tese 343 Corrupção ativa, embriaguez voluntária, dolo, caracterização a embriaguez voluntária não afasta o elemento subjetivo do crime de corrupção ativa, DOE, 11 de fevereiro de 2010, P49, tese 320 Corrupção de menores, artigo 244b da Lei nº 8, 06990, comprovação da idade da vítima por qualquer espécie de documento idoneu e não apenas pela certidão de nascimento, possibilidade, a menoridade da vítima no crime de corrupção, artigo 244b da Lei nº 8, 06990, pode ser demonstrada pela identificação realizada pela polícia civil por ocasião da lavratura de boletim de ocorrência ou da oitiva do menor e não apenas pela certidão de nascimento, D.E., p, tese 386 Crime continuado, extorsão e extorsão mediante sequestro, inadmissibilidade à extorsão e à extorsão mediante sequestro, embora do mesmo gênero, são de espécies diferentes, impossível o reconhecimento da continuidade delitiva, D.O.E., 19 de maio de 2004, p, 32, tese 174 Crime continuado, extorsão mediante sequestro e roubo, inadmissibilidade ocorre concurso material de delitos quando a gente pratica, na mesma oportunidade fática, mediante ações imediatamente subsequentes, os crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo, estes crimes são da mesma natureza, mas não são da mesma espécie, D.O.E., 1º de fevereiro de 2012, p, 190, tese 340 Crime continuado, furto e roubo, inadmissibilidade é inadmissível a continuidade delitiva entre furto e roubo, eis que se trata de crimes de espécies distintas, tese 240, D.O.E., 11 de maio de 2006, p, 41, tese 240 Crime continuado, majoração da pena, número de infrações ou aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, quanto ao artigo 71, caput, do Código Penal, por força do número de infrações praticadas e não por qualquer critério subjetivo, D.O.E., 26 de novembro de 2005, p, 32, tese 229 Crime continuado, prescrição, termo inicial a termo inicial da prescrição é considerado em relação a cada delito componente, isoladamente, D.O.E., 12 de junho de 2003, p, 31, tese 095 Crime continuado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, inadmissibilidade e inadmissível a continuidade delitiva entre receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, eis que se trata de crimes de gêneros distintos, D.O.E., 15 de novembro de 2006, p, 51, tese 249 Crime continuado, requisitos para caracterização do crime continuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material, é necessário o preenchimento, entre outros, do requisito da denominada unidade de designios ou do vínculo subjetivo entre os eventos, D.O.E., 12 de junho de 2003, p, 31, tese 049 Crime continuado, roubo e latrocínio, inadmissibilidade ou roubo e latrocínio atingem bens jurídicos diversos, impossível o reconhecimento da continuidade delitiva, D.O.E., 12 de junho de 2003, p, 30, tese 012 Crime continuando, apropriação indébita, estelionato, inadmissibilidade é inadmissível a continuidade delitiva entre apropriação indébita e estelionato, eis que crimes de espécies diferentes, D.O.E., 23 de abril de 2008, p, 55, tese 286 Crime contra a administração pública, advogado que exerce assistência judiciária, convenio celebrado com poder público, funcionário público ou advogado que, por força de convênio celebrado com poder público, atua de forma remunerada em defesa dos beneficiários da justiça gratuita, enquadra-se no conceito de funcionário público para fins penais, D.O.E., 4 de outubro de 2006, p, 45, tese 246 Crime de ação penal pública, desclassificação para crime de ação penal pública condicionada, ausência de representação, extinção da punibilidade, recurso em sentido estripo, admissibilidade se o L for denunciado por crime de ação penal pública incondicionada e o juiz, antes da sentença, desclassificar o delito para de ação penal pública condicionada, extinguindo a punibilidade ante a ausência de representação, cabível é o recurso em sentido estripo, D.O.E., 23 de setembro de 2004, p, 26, tese 195 Crime de corrupção de menores, Artigo 218 do Código Penal, formal o delito previsto no Artigo 218 do Código Penal, por ser formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, consumando, se com a mera prática do ato libidinoso com pessoa maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou induzindo a a praticá-lo ou presenciá-lo, D.O.E., 10 de outubro de 2007, p, 53, tese 276 Crime de corrupção de menores, lei nº 2, 252-54, previsão atual no S.A., lei 8, 06-9-90, formal o delito previsto no Artigo 1º da Lei nº 2, 252-54, atual Artigo 244-B do S.A., lei nº 8, 06-9-90, por ser formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, sendo suficiente apenas a sua participação em empreitada criminosa junto com o sujeito penalmente imputável, D.O.E., 26 de maio de 2004, p, 55, tese 176 Crime de corrupção de menores, lei nº 2, 252-54, previsão atual no S.A., lei nº 8, 06-9-90, menor com antecedentes, formal o delito previsto no Artigo 1º da Lei nº 2, 252-54, atual Artigo 244-B do S.A., lei nº 8, 06-9-90, por ser formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor, ainda que este possua antecedentes, vez que o dispositivo legal objetiva também impedir sua permanência na criminalidade, D.O.E., 29 de junho de 2011, p, 39, tese 337 Crime de peculato, princípio da insignificância, inaplicabilidade é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, D.O.E., 28 de maio de 2008, p, 39, tese 290 Crime de tortura, lei nº 9, 455-97, regime inicial fechado em face do princípio da especialidade, os condenados pelo crime de tortura devem cumprir a pena em regime inicial fechado, conforme disposto no Artigo 1º 7º, da Lei nº 9, 455-97, D.O.E., 11 de maio de 2011, p, 68, tese 334 Crimes contra a dignidade sexual, atentado violento ao pudor, lei nº 12, 01509 Revocação do Artigo 214 do Código Penal, abolitiu crime nisso inexistente à conduta prevista no anterior Artigo 214 do Código Penal está definida nos Artigos 213 e 217-A do Código Penal, não tendo sido revogada pela Lei nº 12, 01509, D.O.E., 24 de fevereiro de 2012, p, 34, tese 342 Crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, consentimento do ofendido, irrelevancia, caracterização ao consentimento do ofendido, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não elide a vulnerabilidade para a caracterização do estupro, previsto no Artigo 217-A do Código Penal, D.O.E., p, tese 373 Crimes contra a dignidade sexual, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Artigo 228 do Código Penal, vítimas já prostituídas, irrelevancia, configuração à circunstância anterior de a vítima ser pessoa já feita à prostituição não impede a configuração do crime versado no Artigo 228 do Código Penal, D.O.E., p, tese, 370 Crimes contra o meio ambiente, propriedade particular, competência, Justiça Estadual compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra o meio ambiente, exceto se houver lesões a bens, serviços ou interesses da União, D.O.E., 4 de novembro de 2003, p 47, tese 162 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, consumação e, para consumação do crime de atentado violento ao pudor, imprescindível se faz o contato físico entre o agente e a vítima, durante o ato apontado como libidinoso, e, evidenciada a existência de contato físico entre a vítima e o agente, inviável o reconhecimento da tentativa, D.O.E., 12 de junho de 2003, p 31, tese 082 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, contato corporal com nítida intenção lasciva, desclassificação para contravenção de importunação ofensiva ao pudor, inadmissibilidade e contato corporal com nítida intenção lasciva caracteriza o crime de atentado violento ao pudor, tornando descabida a desclassificação para contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, D.O.E., 22 de dezembro de 2006, p 62, 63, tese 252 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, ação penal, violência real nos crimes de atentado violento ao pudor e estupro, praticados com violência real, a ação penal é pública incondicionada, D.O.E., 18 de agosto de 2004, p 26, tese 188 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, concurso formal, inadmissibilidade e inadmissível o reconhecimento do concurso formal entre atentado violento ao pudor e estupro, praticados contra a mesma vítima, se o agente praticou, além da conjunção carnal, outro ato de libidinagem que não se ajusta aos classificados de prailudia coetir, D.O.E., 14 de maio de 2008, p 53, tese 288 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, crime continuado, inadmissibilidade e inadmissível a continuidade delitiva entre atentado violento ao pudor e estupro, eis que se trata de crimes de espécies distintas, D.O.E., 12 de junho de 2003, p 30, redação determinada na reunião de 3 de abril de 2008, D.O.E., 16 de abril de 2008, p 57, cancelada na R.O.M. de 10 de junho de 2010, conforme aviso nº 436-2010-PGJ, publicado no D.O.E. de 23 de junho de 2010, tese 002 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, forma simples, crime hediondo, comutação de pena, inadmissibilidade ou atentado violento ao pudor e o estupro, na forma simples, são crimes hediondos, inadmissível, pois, a comutação de pena, D.O.E., 7 de abril de 2004, p 48, tese 167 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, todas as formas, crimes hediondos, o atentado violento ao pudor e o estupro, em todas as suas formas, são considerados crimes hediondos, D.O.E., 12 de junho de 2003, p 32, tese 158 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, violência presumida, aumento de pena pelo artigo 9º da Lei nº 8, 07290 não configura vislindem a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei nº 8, 07290, no atentado violento ao pudor e no estupro cometidos contra menor de 14 anos, mediante violência presumida, D.O.E., 12 de junho de 2003, p 31, cancelada conforme aviso nº 624-2004, publicado no D.O.E. de 10 de novembro de 2004, p 34, tese 074 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, violência presumida relativa, consentimento da ofendida ou a consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, e sua experiência anterior, não elidem a presunção de violência para caracterização do estupro ou do atentado violento ao pudor, é preciso, porém, que o agente saiba a idade da vítima, pois a presunção de violência é relativa, D.O.E., 12 de junho de 2003, p 31, tese 110 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, violência real, vítima não maior de 14 anos, aumento de pena pelo artigo 9º da Lei nº 8, 07290 não configura bis em dia a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei nº 8, 07290, no atentado violento ao pudor e no estupro cometidos contra vítima não maior de 14 anos, mediante violência real, incluída a grave ameaça, D.O.E. 2704 2005, p 37, tese 207 Crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, princípio da proporcionalidade, inadmissibilidade provado que o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, impossível a desclassificação do crime baseada no princípio da proporcionalidade, D.O.E. 6 de abril de 2005, p 35, tese 205 Crimes contra os costumes concubino, aumento de pena ao concubino da mãe da vítima é considerado padrasto para fins do artigo 226, I, do Código Penal, D.O.E. 12 de junho de 2003, p 30, cancelada na R.O.M. de 2 de fevereiro de 2006, conforme aviso nº 122 2006 P.G.J., publicado no D.O.E. de 17 de março de 2006, p 80, restabelecida na R.O.M. de 6 de abril de 2006, conforme aviso nº 448 2006 P.G.J., publicado no D.O.E. de 15 de setembro de 2006, p 45, tese 005 Crimes contra os costumes, estupro, tentativa, possibilidade havendo constrangimento para a prática de conjunção carnal, não obtida por circunstâncias alheias à vontade do agente, a tentativa de estupro, D.O.E. 19 de agosto de 2009, p 52, tese 316 Crimes contra os costumes, miserabilidade, assistente de acusação ao estado de miserabilidade do representante legal da ofendida não é desfigurado, por si só, ante a nomeação de advogado como assistente do Ministério Público, desde que tenha este atuação comprovadamente gratuita, D.O.E. 12 de junho de 2003, p 30, tese 004 Crimes contra os costumes, miserabilidade, comprovação, meio idoneu, atestado de pobreza, dispensabilidade e miserabilidade pode ser reconhecida desde que comprovada por qualquer meio idoneu, o atestado de pobreza é prescindível, D.O.E. 12 de junho de 2003, p 30, tese 003 Crimes contra os costumes, representação, parente ou pessoa que detém a guarda da vítima, possibilidade nos crimes contra os costumes, admite-se a representação formulada por pessoa que, de qualquer forma, seja responsável pelo menor, ainda que momentaneamente, D.O.E. 12 de junho de 2003, p 31, Crimes contra os costumes, representação, parente ou pessoa que detém a guarda da vítima, possibilidade nos crimes contra os costumes, admite-se a representação formulada por pessoa que, de qualquer forma, seja responsável pelo menor, ainda que momentaneamente, DOE, 12 de junho de 2003, P31, Tese 071 Crimes de imprensa, prescrição, interrupção aplicam-se aos crimes tipificados na Lei 5, 250-67, as causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do Código Penal, DOE, 12 de junho de 2003, P31, Tese 052 Crimes de imprensa, representação, endereçamento à lei de imprensa não exige que a representação do ofendido seja endereçada diretamente ao Ministério Público para ter eficácia, DOE, 6 de outubro de 2004, P114, Tese 197 Crimes de responsabilidade de prefeito municipal, Decreto-Lei nº 267 Pena Acessória, Perda do Mandato Eletivo, Admissibilidade Dio a § 2º do art. 1º do Decreto-Lei nº 267 não foi revogado pelo art. 12 do Código Penal, DOE, 12 de junho de 2003, P32, Tese 126 Crimes de trânsito, embriaguez ao volante, ação penal pública incondicionada ao acrime de embriaguez ao volante, definido no art. 306 do CTB, é de ação penal pública incondicionada, dado o caráter coletivo do bem jurídico tutelado, segurança viária, bem como a inexistência de vítima determinada, DOE, 5 de novembro de 2003, P30, Tese 163 Crimes de trânsito, embriaguez ao volante, perigo abstrato, o crime de embriaguez ao volante, definido no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo desnecessária para sua caracterização a demonstração da condução anormal do veículo pelo motorista, DOE, P, Tese 378 Crimes de trânsito, fuga à responsabilidade, art. 305 da Lei nº 9, 5397 Constitucionalidade ao crime de fuga à responsabilidade não ofendiu inciso LXI, do art. 5º, da Constituição da República, eis que o suposto direito à fuga não pode prevalecer sobre o interesse do Estado na identificação dos envolvidos no evento de trânsito, DOE, 4 de maio de 2011, P137, Tese 333 Crimes de trânsito, suspensão da habilitação para dirigir, motorista profissional, possibilidade ao fato de o é o ser motorista profissional não isenta de sofrer a imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir, porque sua combinação decorre de expressa previsão legal, art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que não faz nenhuma restrição nesse sentido, DOE, 9 de maio de 2007, P40, Tese 261 Crimes falimentares, denúncia, despacho de recebimento, fundamentação sucinta, possibilidade ao despacho de recebimento da denúncia será válido se fundamentado, ainda que sucintamente, DOE, 12 de junho de 2003, P31, Tese 039 Crimes falimentares, inquérito judicial, defesa do falido, prazo, intimação a prazo previsto no art. 106 da Lei de Falências que corre em cartório, não havendo necessidade de intimar o falido para apresentar defesa, DOE, 12 de junho de 2003, P31, cancelada na reunião do dia 8 de novembro de 2007, conforme aviso nº 719-2007-PGJ, publicado no DOE de 28 de novembro de 2007, P70-71, Tese 051 Crimes falimentares, pena acessória, interdição para o exercício do comércio, subsistencia à pena de interdição para o exercício do comércio pode ser imposta na sentença, se motivada, a reforma do Código Penal de 1984 não revogou o art. 195 da Lei de Falências, DOE, 12 de junho de 2003, P31, cancelada na reunião do dia 8 de novembro de 2007, conforme aviso nº 718-2007-PGJ, publicado no DOE de 28 de novembro de 2007, P70-71, Tese 028 Crimes falimentares, prescrição, interrupção nos crimes falimentares aplicam-se às causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal, súmula 592 do Supremo Tribunal Federal, DOE, 12 de junho de 2003, P31, Tese 024 Crimes falimentares, prescrição, termo inicial, prazo nos crimes falimentares, o prazo prescricional tem por termo inicial data em que deveria estar encerrada a falência ou a partir do trânsito em julgado da sentença que a encerrar, esse prazo é único, de dois anos, quer para a prescrição da pretensão punitiva, quer para a prescrição da pretensão executória, DOE, 12 de junho de 2003, P31, Tese 033 Crimes hediondos e assemelhados, Lei nº 11, 464-2007 Regime inicial fechado às condenações por delito nomeado ou equiparado a hediondo pela Lei nº 8, 07290, praticados após a vigência da Lei nº 11, 464-2007, devem ser cumpridas em regime inicial fechado, independentemente do quanto de pena aplicado, cancelada na ROM de 6 de novembro de 2012, conforme aviso nº 638-2012-PGJ, publicado no DOE de 14 de novembro de 2012, P-75, DOE, 29 de maio de 2009, P-48, Tese 312, Crimes hediondos, Pena restritiva de direitos, impossibilidade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com a condenação por crime hediondo ou assemelhado, cancelada na ROM de 6 de novembro de 2012, conforme aviso nº 626-2012-PGJ, publicado no DOE de 9 de novembro de 2012, P-47, DOE, 11 de março de 2006, P-41 Tese 233 Crimes hediondos, Prisão em flagrante, Liberdade provisória, inadmissibilidade à Lei nº 8, 07290 veda a concessão de liberdade provisória ao autor de crimes considerados hediondos ou assemelhados, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, cancelada na ROM de 12 de abril de 2007, conforme aviso nº 232-2007, publicado no DOE de 18 de abril de 2007, P-51 Tese 081 Crimes hediondos, regime integralmente fechado às condenações por delito nomeado ou equiparado a hediondo pela Lei nº 8, 07290, devem ser cumpridas em regime integralmente fechado, vedada a progressão, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, cancelada na ROM de 12 de abril de 2007, conforme aviso nº 235-2007-PGJ, publicado no DOE de 18 de abril de 2007, P-51, Tese 077 Crimes hediondos, regime integralmente fechado, Lei nº 9, 455-97, tortura, não aplicação às condenações por delito nomeado ou equiparado a hediondo pela Lei nº 8, 07290, devem ser cumpridas em regime integralmente fechado, vedada a progressão, a Lei nº 9, 455-97 não derrugou a Lei dos Crimes hediondos, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, cancelada na ROM de 12 de abril de 2007, conforme aviso nº 234-2007-PGJ, publicado no DOE de 18 de abril de 2007, P-51 Tese 132 Crimes hediondos, suspensão condicional da pena, inadmissibilidade o Instituto do Sorci ser incompatível com os ilícitos enumerados no artigo 2º, Capute, da Lei dos Crimes hediondos, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 096 Curador, Réu menor, ausência de nomeação, nulidade relativa não se declara a nulidade de interrogatório judicial de Réu menor de 21 anos, realizado sem a presença de curador, se o ato não tiver resultado prejuízo para a defesa, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, cancelada na ROM de 2 de fevereiro de 2006, conforme aviso nº 135-2006-PGJ, publicado no DOE de 24 de março de 2006, P-31, Tese 021 Defesa, Conflito, um advogado para mais de um réu, nulidade relativa só a nulidade por conflito de defesa se demonstrado prejuízo, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 041 Defesa, Defensor dativo, ausência de recurso, princípio da voluntariedade ou defensor dativo não está obrigado a recorrer, pois vige no processo penal o princípio da voluntariedade dos recursos, DOE, 3 de setembro de 2008, P-43, Tese 297 Defesa, deficiência, nulidade e a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para aurel, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 078 Denúncia, aditamento, independente de novas provas ou provocação do juízo o Ministério Público pode aditar a denúncia para dar nova definição jurídica ao fato, a qualquer tempo, antes da sentença, independentemente de provocação do juízo ou de novas provas surgidas durante a instrução, DOE, 11 de março de 2005, P-40, Tese 203 Denunciação caluniosa, caracterização, inexistencia de inquérito policial ou processo judicial, irrelevancia, inteligência do artigo 339 do Código Penal para consumação do delito do artigo 339 do Código Penal, basta que a imputação de crime, a quem sabe inocente, a carreira de investigação policial, que não precisa assumir feições de inquérito policial, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, Tese 138 Denunciação caluniosa, membro do Ministério Público, representação apresentada na Procuradoria-Geral de Justiça para apurar infrações penais, caracterização, prerrogativa de seu cargo a representação apresentada na Procuradoria-Geral de Justiça, objetivando apurar prática de infrações penais atribuídas a membros do Ministério Público é suficiente para a caracterização do crime de denunciação caluniosa, tendo em vista as prerrogativas dos seus representantes, DOE, 11 de outubro de 2000, P-26, cancelada na ROM de 5 de junho de 2003, conforme aviso nº 293-2003-PGJ, publicado no DOE de 11 de junho de 2003, P-46, Tese 139 Denúncia, Crimes Societários, desnecessidade de individualização da conduta, necessidade de narrativa de fato criminoso nos crimes societários ou de autoria coletiva, não é imprescindível que a denúncia descreva a participação pormenorizada de cada acusado, mas é necessário que descreva, pelo menos, o modo como os coautores concorreram para o crime, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, Tese 122 Denúncia, requisitos legais preenchidos a Bias Corpus Trancamento, argüição de falta de justa causa, exame aprofundado de provas, inadmissibilidade preenchendo a denúncia os requisitos legais, incabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, quando demandar exame aprofundado das provas, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, Tese 019 Denúncia, Sentença, emendatio nibele, mutatio nibele, adequação da conduta do réu devidamente descrita na inicial, art. 383-384 do Código de Processo Penal se a sentença condenatória limita, se a dar aos fatos definição diversa daquela consignada na denúncia, ocorre, no caso, simples emendatio nibele, em observância ao art. 383 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em unidade por inobservância do art. 384 do mesmo Estatuto, DOE, 29 de setembro de 2004, P-30, Tese 196 Denúncia, Vícios, Preclusão, Sentença Os vícios da denúncia devem ser alegados antes da sentença, proferida a decisão, ocorre a preclusão, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 046 Detração, prisão por outro processo, inadmissibilidade necessário que haja nexo de causalidade entre a prisão provisória e a prisão definitiva, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 089 Drogas, causa especial de diminuição de pena, grande quantidade e variedade de drogas, impossibilidade, a diminuição de pena prevista no 4º do art. 33 da Lei nº 11, 34306 C inaplicável ao agente que é surpreendido com grande quantidade e variedade de drogas, DOE, 10 de abril de 2013, P-150, Tese 364 Drogas, Consumo Pessoal, Art. 28 da Lei nº 11, 343, 2006 Inconstitucionalidade por ofensar os princípios da igualdade, intimidade e vida privada, inocorrência, o Art. 28 da Lei nº 11, 343, 2006 é constitucional pois, embora tendo como elemento subjetivo do injusto consumo pessoal de drogas, tutela interesse coletivo, a saúde pública, não ofendendo os princípios da igualdade, intimidade e vida privada, DOE, 6 de junho de 2008, P-51, Tese 292, Drogas, Consumo Pessoal, Art. 28 da Lei nº 11, 343, 2006 Natureza Jurídica de Crime, Reincidencia O Art. 28 da Lei de Drogas tem natureza jurídica de crime, inclusive para o fim de reconhecimento da reincidência, DOE, P-369 Drogas, Crimes previstos nos Art. 33, Caput, 33 I, 34, Todos da Lei nº 11, 343, 2006 Princípio da Consumção, Inaplicabilidade e os delitos simplificados nos Art. 33 I, I, e 34, são autônomos em relação ao crime do Art. 33, Caput, Todos da Lei nº 11, 343, 2006, DOE, 10 de fevereiro de 2012, P-34, Tese 341 Drogas, Grande Quantidade, Aumento da Pena Básica e Impossibilidade de Aplicação da Causa Especial de Diminuição de Pena do Art. 33, O Art. Da Lei nº 11, 343, 2006 Bis in idem, Inocorrência, Não há desindem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena base e para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena base prevista no Art. 33, O Art. Da Lei nº 11, 343, 2006, DOE, 30 de maio de 2012, P-71, Tese 346 Drogas, Tráfico, Causa de Aumento de Pena, Transposição das Divisas dos Estados-membros pelo agente com as drogas, Desnecessidade, para a incidência da majorante prevista no Art. 40, Inciso V, da Lei nº 11, 343,06, Não é necessária a efetiva transposição dos Estados-membros, bastando que fique evidenciado que a droga transportada teria como destino localidade de outro Estado da Federação, DOE, 27 de novembro de 2012, P-71, Tese 354 Drogas, Tráfico, Condenado beneficiado pelo Art. 33 da Lei nº 11, 343,06 Concessão de Sourcis e Inadmissibilidade, Vedação expressa do Art. 44 da Lei é inadmissível a concessão de Sourcis para o condenado pelo crime do Art. 33, Caput, da Lei nº 11, 343,06, Ainda que beneficiado pela causa de diminuição da pena do Art. 33, ante a vedação expressa do Art. 44 da Lei, DOE, 11 de março de 2009, P-50, Tese 310 Drogas, Tráfico, Crime Permanente, Apreensão, Ausência de Mandado, Ilegalidade ou Tráfico de Drogas, por ser crime permanente, protrai sua consumação no tempo, enquanto o agente possuir a droga, permanecerá em flagrante delito e, nessa condição, o ingresso em sua residência, com a apreensão do objeto do crime, não ofende a inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese excepcionalizada pela Constituição no inciso X e do Art. 5º, DOE, 2 de setembro de 2011, P-58, Tese 338 Drogas, Tráfico, Defesa Prévia, nulidade relativa à falta de defesa prévia, prevista na Lei de Drogas, constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para Aurel, DOE, 16 de julho de 2008, P-49, Tese 295 Drogas, Tráfico, Perdimento de Bens, Art. 63 da Lei 11, 343-06 Requerimento do Ministério Público, Desnecessidade, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas decorre da própria sentença condenatória, como disposto no Art. 63 da Lei 11, 343-06, sendo desnecessário o requerimento expresso do Ministério Público, DOE, 30 de janeiro de 2013, P-52, Tese 356 Duplicata simulada, emissão de nota de venda, caracterização ou emissão de nota fiscal de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, configura o crime versado no Art. 172 do CP, não sendo necessária a emissão de duplicata, DOE, P-380 Duplicata simulada, Lei 8, 137-90 Venda e prestação de serviço inexistente, tipicidade à emissão de duplicata sem a correspondente venda ou prestação de serviço, total ou parcial, tipifica o delito do Art. 172 do Código Penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, Tese 147 Efeito da condenação, Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, admissibilidade, declaração na sentença da perda de cargo, função pública ou mandato eletivo é efeito da condenação, mas precisa ser expressamente declarada na sentença, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 03 Embargos de declaração, suspensão do prazo para outros recursos à oposição de embargos de declaração, se conhecidos, suspende o prazo para interposição de outros recursos, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, cancelada na reunião de 8 de novembro de 2007, conforme aviso nº 755-2007-PGJ, publicado no DOE de 12 de dezembro de 2007, P-75, Tese 063 Entorpecentes, Apelação, prazo a prazo para interpor apelação em face de sentença condenatória por tráfico de entorpecentes é o previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, 5 dias, sendo certo que o parágrafo único do artigo 35 da Lei nº 6, 368 76 não tem aplicação em matéria recursal, DOE, 10 de junho de 2006, P-86, cancelada na reunião de 8 de novembro de 2007, conforme aviso nº 739-2007-PGJ, publicado no DOE de 5 de dezembro de 2007, P-116, Tese 242 Entorpecentes, Apelação, recolhimento à prisão, deserção para poder apelar, o condenado por crime definido nos artigos 12 e 13 da Lei nº 6, 368 76 precisa recolher-se à prisão, salvo se já estiver em liberdade provisória ou se o juiz fundamentar a decisão concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 037 Entorpecentes, Artigo 12 da Lei nº 6, 368 76 Crime equiparado a hediondo, todas as figuras enquadram-se nas disposições da Lei nº 8, 072 90 Todas as figuras estabelecidas no caput e parágrafos do artigo 12 da Lei nº 6, 368 76, DOE, 1º de abril de 2006, P-59, Entorpecentes, Artigo 12 da Lei nº 6, 368 76 Crime equiparado a hediondo, todas as figuras enquadram-se nas disposições da Lei nº 8, 072 90 Todas as figuras estabelecidas no caput e parágrafos do artigo 12 da Lei nº 6, 368 76, DOE, 1º de abril de 2006, P-59, Tese 236 Entorpecentes, Artigo 14 da Lei nº 6, 368 76 Vigencia ao artigo 8º da Lei nº 8, 072 90 Não revogou o artigo 14 da Lei 6, 368 76, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 073 Entorpecentes, ausencia de exame de dependência toxicológica, nulidade, inocorrência ou a juiz não está obrigado a determinar a realização do exame de dependência toxicológica quando os elementos constantes dos autos apontarem em outro sentido e quando não houver manifestação, por parte da defesa, pela sua realização, DOE, 15 de outubro de 2005, P-41, Tese 223 Entorpecentes, cloreto de etila, resolução nº 104, de 6 de dezembro de 2000, ato nulo, inocorrência de aboletil criminício cloreto de etila, vulgarmente conhecido como lança perfume, continua sendo substância proibida pela lei de tóxicos, eis que a resolução nº 104, de 06, 12, 200, configurou a prática de ato regulamentar manifestamente nulo, DOE, 1º de outubro de 2005, P-37, Tese 221 Entorpecentes, exame de dependência toxicológica, nulidade, não ocorrência ou a juiz não está obrigado a determinar a realização do exame de dependência toxicológica em virtude da simples declaração do réu ser dependente de drogas, se outros elementos de convicção não indicarem sua necessidade, DOE, 18 de outubro de 2006, P-41, Tese, 247 Entorpecentes, procedimento da lei nº 10, 40902, no observância, nulidade relativa à nulidade decorrente da inobservância do rito da lei nº 10, 40902 é relativa, não havendo como reconhecê-la, se dela não resultar prejuízo comprovado para o réu, DOE, 29 de junho de 2005, 46, cancelada na ROM de 14 de junho de 2007, conforme aviso nº 401 27PGJ, publicado no DOE de 27 de junho de 2007, P-62, Tese 214 Entorpecentes, tráfico, associação, benefício previsto no artigo 334, da lei nº 11, 34306 inaplicabilidade oral condenado por tráfico de entorpecentes não faz jus ao benefício previsto no artigo 334, da lei nº 11, 34306, quando também condenado por associação para o fim de praticar tal conduta, DOE, 20 de junho de 2007, P-84, Tese 265 Entorpecentes, tráfico, benefício previsto no artigo 334, da lei nº 11, 34306 inaplicabilidade a conduta descrita no artigo 14 da lei 6, 368, 76, só o benefício previsto no 4º do artigo 33 da lei nº 11, 34306 é aplicável, tão somente, aos delitos previstos no caputino primeiro daquele artigo, afastando, portanto, a conduta incerta no artigo 35 da mesma lei, que reproduz a redação do artigo 14 da lei nº 6, 368, 76, DOE, 13 de junho de 2007, P-48, Tese 264 Entorpecentes, tráfico, causa de aumento de pena, interior de estabelecimento penal, presidiário, admissibilidade aplica, se ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento penal a causa de aumento de pena do artigo 18, IV, da lei nº 6, 368, 76, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, Tese 137 Entorpecentes, tráfico, coautoria eventual, aumento previsto no artigo 18, IV, da lei nº 6, 368, 76 para a configuração da causa de aumento prevista no artigo 18, IV, da lei de tóxicos, basta a mera coautoria, ainda que eventual, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, cancelada na ROM de 7 de dezembro de 2006, conforme aviso nº 521-2007-PGJ, publicado no D-LED 29 de agosto de 2007, P-36, Tese 148 Entorpecentes, tráfico, estabelecimento prisional, entrega eventual, caracterização para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes é irrelevante que a conduta tenha sido praticada de modo eventual, porque o tipo penal não exige habitualidade ou comércio, DOE, 1º de junho de 2005, P-41, Tese 211 Entorpecentes, tráfico, exercício ilegal da medicina, posse de medicamento capaz de causar dependência, concurso de crimes a posse de medicamento que contém substância capaz de causar dependência física ou psíquica, por quem exerce ilegalmente a medicina, caracteriza crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e exercício ilegal da medicina, em concurso, DOE, 6 de julho de 2005, 40, Tese 215 Entorpecentes, tráfico, exercício ilegal da medicina, posse de medicamento exercício ilegal da medicina, para aquele que tem posse de medicamento que contém substância capaz de causar dependência física ou psíquica, é genérico, sendo irrelevante a intenção de provocar, ou não, dependência nas vítimas, DOE, 16 de agosto de 2005, P-35, Tese 216 Entorpecentes, tráfico, flagrante preparado ao crime de tráfico de entorpecentes, de natureza permanente, já estava consumado, antes do flagrante preparado pela venda do tóxico feita a policiais, não se aplicando a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal para reconhecimento do crime impossível, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 043 Entorpecentes, tráfico, grande quantidade de droga, caracterização à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado é suficiente para configurar o delito de tráfico de entorpecentes, DOE, 25 de outubro de 2006, P-30-31, Tese 248 Entorpecentes, tráfico, guardas municipais, prisão, ausência de mandado judicial, admissibilidade por tratar-se de crime permanente ou a crime de tráfico de entorpecentes cede natureza permanente, portanto, guardas civis metropolitanos, mesmo despidos de mandado judicial, podem prender em flagrante e apreender a droga, DOE, 19 de maio de 2004, P-32, Tese 173 Entorpecentes, tráfico, pena, grande quantidade de droga a grande quantidade da droga apreendida revela a necessidade de maior censura penal, com aplicação de pena base acima do mínimo legal, DOE, 27 de agosto de 2005, P-39, Tese 217 Entorpecentes, tráfico, tentativa, inadmissibilidade ou crime do artigo 12 da Lei nº 6, 368-76 consuma-se com a prática de qualquer das ações nele previstas, não se podendo falar em tentativa, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 079 Entorpecentes, uso, causa de aumento de pena, interior de estabelecimento penal, admissibilidade ou aporte de substância entorpecente no interior de estabelecimento penal, e ainda que a substância se destine ao uso próprio, permite o aumento da pena, sendo desnecessária a demonstração de que a conduta gerou perigo à saúde pública, DOE, 22 de outubro de 2005, P-29, Tese 224 Entorpecentes, uso, pequena quantidade para configuração do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 6, 368-76, é irrelevante a quantidade da substância entorpecente apreendida, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 025 Estatuto da Criança e do Adolescente, cola de sapateiro, presença de tolueno, crime, artigo 243 constitui crime e a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como objeto material a denominada cola de sapateiro, eis que tem como componente o tolueno, DOE, 26 de novembro de 2008, P-85, Tese 303 Estatuto da Criança e do Adolescente, fotografar criança e adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito, tipicidade a conduta de fotografar criança ou adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito continua típica mesmo após o advento da Lei nº 10.764, de 2003, que inseriu tal comportamento no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, DOE, 23 de maio de 2007, P-35, Tese 263 Estelionato, cheque furtado e falsificado, tipicidade o uso de cheque furtado e falsificado para obtenção de ilícita vantagem patrimonial, em prejuízo alheio, caracteriza o crime de Estelionato, DOE, 19 de março de 2008, P-35, Tese 284 Estelionato, consumação, recuperação do bem, irrelevancia consuma-se o Estelionato quando a vítima é desapulsada do bem, independentemente da sua posterior recuperação, em virtude de dirigência policiais, DOE, 11 de fevereiro de 2006, P-143, Tese 231 Estelionato, fraude ou torpeza bilateral a má fé da vítima não afasta a caracterização do crime definido no artigo 171 do Código Penal, DOE, 5 de maio de 2010, P-45, Tese 325 Estelionato, privilégio, ressarcimento ou restituição da coisa, Inamissibilidade ou Estelionato, privilegiado não se caracteriza pelo ressarcimento ou restituição da coisa, pois o pequeno valor do prejuízo deve ser aferido no momento da consumação do crime, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, Tese 092 Execução penal, detração, tempo de prisão cautelar, condenação à pena restritiva de direitos, compensação, limites execução penal, detração, tempo de prisão cautelar, condenação à pena restritiva de direitos, compensação, limites, nos termos do artigo 46³, do Código Penal, o tempo de prisão cautelar não pode ser computado a razão de um dia de condenação por oito horas de prestação de serviços à comunidade, no caso de substituição da pena prisional por restritiva de direitos, DOE, 5 de outubro de 2011, P-52, Tese 339 Execução penal, falta grave, comutação, interrupção do período aquisitivo à prática de falta grave durante o cumprimento da pena interrompe o período aquisitivo para fins de concessão de comutação ou indulto, DOE, 14 de março de 2007, P-59, cancelada na ROM de 14 de junho de 2007, conforme aviso nº 40207PGJ, publicado no DOED 27 de junho de 2007, P-62, Tese 254 Execução penal, falta grave, fuga, prescrição, termo inicial em se tratando de falta grave, consistente em fuga, o prazo prescricional flui a partir da recaptura, pois se trata de infração disciplinar permanente, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, Tese 159 Execução penal, falta grave, livramento condicional, interrupção do período aquisitivo à prática de falta grave durante o cumprimento da pena interrompe o período aquisitivo para fins de concessão de livramento condicional, DOE, 7 de março de 2007, P-75, Tese 253, cancelada na ROM de 2 de outubro de 2008, conforme aviso nº 6342008PGJ, publicado no DOED 15 de outubro de 2008, P-40, execução penal, falta grave, posse de aparelho celular sem chip, caracterização a posse de aparelho de telefone celular sem chip caracteriza a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais, DOE, 21 de abril de 2011, P-49, Tese 331 Execução penal, falta grave, posse de aparelho de telefone celular caracteriza falta grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, a posse de aparelho de telefone celular pelo preso, DOE, 8 de outubro de 2005, P-72, cancelada na ROM de 12 de abril de 2007, conforme aviso nº 2322007PGJ, publicado no DOED 18 de abril de 2007, P-51, Tese 222 Execução penal, falta grave, posse de chip de celular, caracterização a posse de chip de aparelho de telefone celular caracteriza a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais, DOE, 21 de abril de 2010, P-52, Tese 323 Execução penal, falta grave, posse de entorpecente para uso próprio, estabelecimento prisional, caracterização a posse de substância entorpecente, no interior de estabelecimento prisional, caracteriza falta grave, nos moldes do artigo 52 da LIP, DOE, 27 de abril de 2011, P-46, Tese 332 Execução penal, falta grave, prescrição, falta disciplinar, inaplicabilidade à prescrição da falta disciplinar, prevista no regimento interno padrão dos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, não tem relevância para o reconhecimento da falta grave, DOE, 1º de agosto de 2007, P-48, Tese 267 Execução penal, falta grave, progressão, regime fechado, interrupção do período aquisitivo à prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime fechado interrompe o período aquisitivo para fins de progressão, DOE, 26 de maio de 2004, P-55, Tese 175 Execução penal, falta grave, regressão de regime prisional, reinício da contagem do tempo de cumprimento de pena para obtenção de nova progressão à prática de falta grave e seja regressão de regime prisional, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução, e o reinício da contagem de cumprimento de pena para obtenção de nova progressão, DOE, P-Tese 372 Execução penal, indulto, comutação, falta disciplinar de natureza grave, requisito subjetivo, preenchimento, data da concessão do benefício no exame do pedido de indulto ou comutação, o juiz deve verificar se preenchidos os requisitos objetivos até a data estabelecida pelo decreto presidencial, mas, quanto aos requisitos subjetivos, deve considerar aqueles posteriores apurados até a data da decisão, DOE, 21 de março de 2007, P-42, Tese 255, cancelada na ROM de 3 de setembro de 2009, conforme aviso nº 581-2009-PGJ, publicado no DOE de 30 de setembro de 2009, P-66 Execução penal, nova condenação no curso da execução, data da unificação da pena como marco inicial para a contagem do período aquisitivo para benefícios prisionais, a data base a ser considerada para fins de aquisição de benefícios da execução, em razão da unificação de penas, é o dia do trânsito em julgado da nova condenação, DOE, P-Tese 365 Execução penal, nova condenação, unificação de penas, regressão de regime, aplicação do art. 111, parágrafo único, cc. art. 118, inciso I, da Lei nº 7, 210-84-se, no curso da execução de pena privativa de liberdade, sobrevém nova condenação, ateus do disposto no art. 111 da Lei de Execução, impõe-se a unificação das sanções, resultando daí a estipulação do regime prisional a ser então observado, DOE, 29 de setembro de 2010, P-63, Tese, 330 Execução Penal, pena restritiva de direitos, nova condenação à pena prisional, incompatibilidade de cumprimento simultâneo, conversão da sanção alternativa em privativa de liberdade à pena restritiva de direitos será convertida em privativa, de liberdade quando o executado sofrer condenação por outro crime a uma sanção prisional, cuja execução simultânea for incompatível com a pena substitutiva, DOE, 18 de junho de 2008, P-48, Tese 293 Execução penal, regime disciplinar diferenciado, RDD, Constitucionalidade e regime disciplinar diferenciado, previsto no art. 52 da Lei de Execuções Penais, é constitucional, DOE, 6 de dezembro de 2006, P-62, Tese 251 Execução Penal, unificação de penas, art. 75 segundo, do Código Penal, interpretação nos termos do art. 75 segundo, do Código Penal, sobrevindo condenação por crime praticado posteriormente ao início da execução, procede, se a nova unificação, desprezando-se o período de pena já cumprido, DOE, 4 de junho de 2008, P-41, Tese 291 Explosão, finalidade de obtenção de vantagem pecuniária, furto, crimes autônomos, princípio da consumção, inadmissibilidade, os crimes de explosão majorada pela finalidade de obtenção de vantagem pecuniária, art. 241 segundo, do Código Penal, e de furto, art. 155 do Código Penal, são autônomos, não admitindo, pois, a aplicação do princípio da consumção para a absorção do primeiro pelo segundo, DOE, e, tese 383, extorsão, consumação, crime formal à consumação não depende da obtenção da vantagem indevida, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 08 Extorsão mediante sequestro, roubo, subtração de objetos da vítima durante o cativeiro, concurso material se o agente sequestra a vítima com fim de obter vantagem, como condição ou preço do resgate, e, quando a vítima está privada de sua liberdade, dela lhe subtrai bens, responde por extorsão mediante sequestro e roubo, em concurso material, DOE, 16 de junho de 2004, P-44, tese 182 Falsa identidade, direito à autodefesa, inaplicabilidade, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal à conduta de quem se atribui falsa identidade para eximir-se de responsabilidade penal, DOE, 16 de janeiro de 2013, P-82, tese 355 Falsa identidade, flagrante por outro crime, admissibilidade se o agente se identifica com documentos falsos no momento da prisão, pratica o crime de falsa identidade, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, cancelada na ROM de 10 de fevereiro de 2005, conforme aviso nº 118 2005 PGJ, publicado no DOE de 16 de março de 2005, P-32, tese 102 Falsificação de documento particular, cartão de crédito, tipicidade, art. 298 do Código Penal, o cartão de crédito enquadra-se no conceito de documento particular e a falsificação de sua tarja magnética viola o art. 298 do Código Penal, DOE, p, tese 351 Falsificação de documento público, cédula de identidade, posse, caracterização ao crime de falsificação de documento público, consistente em uma cédula de identidade, consuma-se com a simples falsificação, independentemente de seu eventual uso, DOE, 29 de agosto de 2007, P-36, tese 270 Falsificação de documento público, documento de identificação, troca de fotografia, tipicidade, art. 297 do Código Penal caracteriza o crime do art. 297 do Código Penal a troca de fotografia em documento público de identificação, D-E, 11 de janeiro de 2009, P-51, tese 308 Falsificação, advogado, participação, induzimento ou instigação, possibilidade é possível a participação de advogado, por induzimento ou instigação, no crime de falso testemunho, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 010 Falsificação, crime formal, desnecessidade de influencia na decisão da causa em que foi produzido, o crime de falso testemunho é de natureza formal e se consuma com depoimento falso, independentemente do efetivo resultado lesivo visado pelo agente, DOE, p, tese 361 Falso Testemunho, crime formal, extinção da punibilidade do crime e antecedente à extinção da punibilidade do crime onde ocorreu o depoimento Mendaz não se estende ao crime de falso testemunho, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 057 Falso Testemunho, sentença, condição de procedibilidade à sentença, no processo em que o falso testemunho foi prestado, não é condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 056 Falta de habilitação para dirigir veículo, art. 32 da Lei das contravenções penais, vigencia ao art. 32 da LCP não foi revogado pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9, 50397, DOE, 11 de outubro de 2000, P-26, cancelada na reunião extraordinária de 24 de abril de 2001, conforme aviso nº 251-2001-PGJ, publicado no D-LED 8 de maio de 2001, P-25, tese 120 Furto, consumação ao crime de furto se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da coisa, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, DOE 14 de outubro de 2004, P-32, tese 198 Furto, demissão do emprego, promessa de reparação do dano, denúncia, rejeição, agente ter sido demitido do emprego e prometido reparar o dano causado pela prática do crime de furto não permite a rejeição da denúncia por falta de justa causa, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 156 Furto, documentos, tipificação, os documentos, mesmo não tendo expressão comercial, representam valor para a vítima, podendo ser objeto do crime de furto, DOE, 24 de setembro de 2008, P-55, tese 299 Furto, estelionato, subtração de vários objetos e de talonário de cheques, utilização das cártulas contra terceiros, concurso material ao agente que subtrai vários objetos e talonários de cheques e, posteriormente, utiliza as cártulas contra terceiro para obter indevida vantagem, prática crimes em concurso material, não se podendo falar em post facto impunível, DOE, 18 de maio de 2005, P-38-39, tese 210 Furto, privilegiado, pequeno valor, ausência de prejuízo ou a fato de a vítima haver recuperado a res não se equipar a pequeno valor, para os fins do parágrafo segundo do artigo 155, do Código Penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 006 Furto, privilegiado, pequeno valor, salário mínimo como referência, imprescindibilidade, o bem de pequeno valor a que se refere o parágrafo segundo do artigo 155 do Código Penal deve ter como limite o salário mínimo vigente à época do fato, DOE, p, tese 375 Furto, privilegiado, qualificado, inadmissibilidade ou a privilégio do parágrafo segundo do artigo 155 do Código Penal é inaplicável as hipóteses de furtos qualificados previstas no parágrafo quarto do mesmo preceito, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 008 cancelada na ROM de 2 de junho de 2011, conforme aviso nº 316-2011 PGJ, publicado no DOE de 15 de junho de 2011, P-137, furto, pulso telefônico, equiparação à energia elétrica, caracterização à subtração de pulso telefônico é típica, à luz do disposto no artigo 155 III, do Código Penal, DOE, 31 de outubro de 2007, P-58, tese 279 Furto, qualificado, escalada, muro ou portão, esforço anormal, caracterização no furto, caracteriza a qualificadora da escalada saltar o muro ou portão se houver um esforço anormal, cuja altura não pode ser vencida com um pequeno salto ou um passo maior, DOE, 25 de agosto de 2004, P-27, tese 190 Furto, qualificado, rompimento de obstáculo, vidro de automóvel a quebra de vidro de automóvel, para a subtração de objeto que se encontra no seu interior, caracteriza a qualificadora prevista no inciso I, do 4º, do artigo 155 do Código Penal, DOE, 9 de junho de 2004, P-71, tese 180 Furto, reparação do dano, ausência de prejuízo, justa causa para a ação penal a reparação do dano por ato voluntário do agente não tem o condão de obstar a propositura da ação penal, DOE, 15 de agosto de 2007, P-35, tese 268 Furto, repouso noturno, reconhecimento para o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, não tem relevância ao fato de a casa, onde ocorreu o furto, estar habitada, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 042 Furto, repouso noturno, vítima em efetivo repouso, irrelevancia para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155, do Código Penal, é irrelevante o fato de a vítima estar ou não, efetivamente, repousando, DOE, 1º de julho de 2006, P-46, tese 244 Furto, tentativa, dispositivo de alarme na saída do estabelecimento comercial, crime impossível, inadmissibilidade à existência de alarme no estabelecimento, a despeito de dificultar a ocorrência de furtos, não é capaz de impedir, por si só, a ocorrência do fato delituoso, apto a ensejar a configuração do crime impossível, DOE, 5 de março de 2008, P-37, tese 283 Furto, tentativa, presença de agentes de segurança, crime impossível, inadmissibilidade à existência de vigilantes no estabelecimento comercial, a despeito de dificultar a ocorrência de furtos, não é capaz de impedir, por si só, a ocorrência do fato delituoso, apto a ensejar a configuração do crime impossível, DOE, 4 de maio de 2006, P-35, tese 239 Furto, tentativa, vigilância eletrônica, crime impossível, inadmissibilidade ao sistema eletrônico de vigilância instalado em estabelecimento comercial, a despeito de dificultar a ocorrência de furtos, não é capaz de impedir, por si só, a ocorrência do fato delituoso, apto a ensejar a configuração do crime impossível, DOE, 2 de junho de 2004, P-40, tese 178 Habeas Corpus, ato do promotor de justiça, competência do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Alçada Criminal é ordem de Habeas Corpus impetrada contra ato do promotor de justiça deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Alçada Criminal, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 093 Habeas Corpus, trancamento da ação penal, superveniência de sentença condenatória, inviabilidade da ordem incabível deslinde da controvérsia na estreita via do Habeas Corpus quando da superveniência de sentença condenatória de, primeiro grau que, apreciando detalhadamente os fatos ocorridos, vislumbrou a responsabilidade criminal do REL, DOE, 12 de junho de 2012, P-153, tese 347 Homicídio, dolo eventual e tentativa, compatibilidade é admissível à forma tentada do crime de homicídio cometido com dolo eventual, dado que perfeitamente equiparado ao dolo direto, DOE 3 de dezembro de 2008, P-46, tese 304 Homicídio, duas ou mais mortes em um só ato, concurso formal imperfeito e não crime continuado na prática de mais de um crime doloso contra a vida, mediante uma só ação, havendo múltiplos desilíneos, ocorrerá o concurso formal imperfeito e não crime continuado, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 135 Homicídio, qualificado, dolo eventual e motivo fútil, compatibilidade ou crime de homicídio pode ser praticado com dolo eventual e por motivo fútil, DOE, 1 de setembro de 2004, P-32, tese 191 Homicídio, qualificado, dolo eventual e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, compatibilidade ou crime de homicídio pode ser praticado com dolo eventual e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, surpresa, DOE, 22 de junho de 2005, P-38, tese 203 Homicídio, qualificado, meio cruel, golpes na cabeça da vítima no homicídio doloso, caracteriza a qualificadora do meio cruel, a reiteração de golpes com instrumento contundente na cabeça da vítima, DOE, 18 de março de 2006, P-84, tese 234 Imputabilidade penal, início 18º aniversário o agente torna-se imputável no primeiro momento do dia do seu 18º aniversário, pouco importando a hora do seu nascimento, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 105 Indulto, comutação, decreto número 3, 226-99 A comutação da pena é espécie de indulto, portanto, o artigo 7º do decreto número 3, 226-99 veda a sua concessão, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 150 Indulto, comutação, parecer do conselho penitenciário, obrigatoriedade à comutação de pena se a espécie de indulto, portanto, o artigo 189 da Lei de Execuções Penais exige a elaboração de parecer do Conselho Penitenciário, DOE, 14 de julho de 2004, P-57, tese 187 Indulto, concessão aos condenados por crimes e de ondos e assemelhados, inadmissibilidade, limitação do artigo 5º, inciso XLE, da Constituição Federal, a vedação constitucional à concessão da graça aos autores de crimes e de ondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo engloba o indulto coletivo, uma vez que a competência privativa do Presidente da República, prevista no artigo 84, inciso XLE, da Constituição Federal está limitada pela vedação do artigo 5º, inciso XLE, do texto constitucional, DOE, p, tese 387 Indulto, exclusão dos crimes e de ondos, admissibilidade, retroatividade gravosa e inexistente ao decreto presidencial que concede indulto coletivo pode ser parcial, ou seja, beneficiar condenados por certos delitos e excluir os condenados por outros, essa exclusão pode fazer-se com a simples referência aos crimes que a lei classifica como e de ondos, lei nº 8, 07290, ainda que praticados antes da lei entrar em vigor, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 129 Interrogatório, ato anterior à lei nº 10, 729-03 ausencia de defensor, nulidade, inocorrência à falta de defensor ao interrogatório judicial realizado antes da vigência da lei nº 10, 729-03 não acarreta nulidade, vês que é ato personalíssimo do juiz e não sujeito ao contraditório, DOE, 28 de outubro de 2005, P-48, tese 225 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, lei nº 10, 259-01, infração penal de menor potencial ofensivo, concepção, não alcança a lei nº 10, 259-01, em seu artigo 2º, parágrafo único, alterando a concepção de infração de menor potencial ofensivo, não alcança o desposto no artigo 61, da lei nº 9, 099-95, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, cancelada na ROM de 12 de novembro de 2003, conforme aviso nº 622-2003-PGJ, publicado no D-Ed 18 de novembro de 2003, P-31, tese 161 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, lei nº 10, 259-01, suspensão condicional do processo, concepção, não alcança a lei nº 10, 259-01, em seu artigo 2º, parágrafo único, alterando a concepção de infração de menor potencial ofensivo, não alcança o desposto no artigo 89, da lei nº 9, 099-95, DOE, 20 de janeiro de 2004, P-32, tese 164 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, acusado denunciado por infração penal cuja pena mínima é superior a um ano, desclassificação na sentença, inadmissibilidade se o L for denunciado por, crime cuja pena mínima ultrapasse um ano e na sentença houver desclassificação para infração penal com reprimenda mínima igual ou inferior a um ano, inadmissível a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, da lei nº 9, 099-95, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 149 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, acusado, respondendo a outro processo, condenado por outro crime, inadmissibilidade inadmissível a suspensão condicional do processo, se o acusado estiver sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 108 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, ato descricionário do Ministério Público, concessão de ofício pelo juiz, inadmissibilidade a suspensão condicional do processo é ato descricionário do representante do Ministério Público, se houver recusa deste, deve o juiz remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, por aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 117 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, causas de aumento de pena, pena mínima com o aumento obrigatório superior a um ano, inadmissibilidade para efeito da suspensão condicional do processo, prevista na lei nº 9, 099-95, levam-se em conta as causas de aumento e diminuição da pena, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 107 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, crime praticado com violência doméstica ou familiar, inadmissibilidade do artigo 41 da lei 11, 340-06, lei Maria da Penha, afastou a incidência da lei 9, 099-95 quanto aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, o que acarreta a impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores nela previstos, como a suspensão condicional do processo, DOE, 25 de maio de 2011, P-146, tese 335 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, maus antecedentes, inadmissibilidade e os maus antecedentes do autor do fato impedem a suspensão do processo, condenações a mais de 5 anos, inquéritos policiais arquivados ou crimes em que ocorreu prescrição são indicativos de maus antecedentes, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 136 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, pena mínima, concurso material, concurso formal, crime continuado ao benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da causa de aumento da pena, ultrapassar o limite de 1, ano, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 106 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, prorrogação do período de provas, admissibilidade se o beneficiário descumprir condições cuja revocação é facultativa ou permanecer fora do país, ainda que com autorização judicial, o juiz pode determinar a prorrogação do período de provas da suspensão condicional do processo, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 141 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, recebimento da denúncia ou recebimento ou não da denúncia deve preceder a audiência do réu e a deliberação judicial sobre a suspensão condicional do processo, DOE, 22 de setembro de 2004, P-36, tese 194 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, revogação, notícia de outro processo após o período de provas a suspensão condicional do processo será revogada-se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, mesmo que a notícia chegue após expirado o prazo do período de provas, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 155 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, revogação, período de prova, beneficiário processado por outro crime, presunção de inocencia, constitucionalidade e a revogação da suspensão condicional do processo, em virtude de ser o beneficiário processado, durante o período de prova, por outro crime, não constitui constrangimento ilegal, porque não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 160 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, suspensão condicional do processo, sentença condenatória, inadmissibilidade é inadmissível à suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9, 099-95, após a prolação de sentença condenatória, ressalvadas as hipóteses de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva estatal, DOE, 1 de junho de 2011, P-65, tese 336 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, transação penal, ato discricionário do Ministério Público, concessão de ofício pelo juiz, inadmissibilidade à transação penal é ato discricionário do representante do Ministério Público, se houver recusa deste, o juiz deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, por aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 112 Juizados Especiais Criminais, lei nº 9, 099-95, transação penal, suspensão condicional do processo, crimes com pena de multa alternativa, inadmissibilidade nos crimes onde haja pena de prisão ou multa, deve ser considerada a pena privativa de liberdade e não a pecuniária, para os efeitos da transação penal e da suspensão condicional do processo, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 124 Júri, absolvição ou exclusão de qualificadora em julgamento por camara, correus julgados anteriormente por outro conselho de sentença, que excluiu as qualificadoras, decisão transitada em julgado, inaplicabilidade do art. 580 do CPP, absolvição ou exclusão de qualificadoras de um dos acusados, no caso de concurso de pessoas pelo Tribunal do Júri, não implicados demais, ainda que a imputação seja a mesma. Redação alterada no R.O.M. de 13 de setembro de 2012, conforme aviso nº 564-2012-PGJ, publicado no D.O.M. de 18 de outubro de 2012, P-75, DOE, 27 de junho de 2012, P-61, tese 348 Júri, absolvição sumária, prova absolutamente segura, a absolvição sumária exige prova segura e incontroversa, DOE, 11 de outubro de 2000, P-26, cancelada na R.O.M. de 5 de junho de 2003, conforme aviso nº 288-2003, publicado no D.O.M. de 11 de junho de 2003, P-45, tese 128 Júri, absolvição sumária, reconhecimento expresso de versões colidentes, inadmissibilidade à absolvição sumária torna-se inadmissível diante do reconhecimento expresso de versões colidentes, DOE, 24 de outubro de 2007, P-40, tese 278 Júri, agravante não constante da denúncia, reconhecimento pelo júri, nulidade relativa não pode o juiz considerar agravante não constante da pronúncia, mas reconhecida pelo júri, porém, a nulidade é relativa, devendo o tribunal apenas adequar a pena, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 055 Júri, apelação, crime Conexo, absolvição, inadmissibilidade à decisão do tribunal do júri não pode ser alterada, em grau de apelação, para absolvição dureu pelo crime Conexo, DOE, 2 de julho de 2008, P-53, tese 294 Júri, apelação criminal, habeas corpus, soberania dos veredictos, novo julgamento, trancamento da ação penal, inadmissibilidade em apelação criminal, o tribunal de justiça pode determinar seja oréu submetido a novo julgamento pelo júri, se entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, mas não pode alterar a decisão soberana do conselho de sentença, ainda que sob o manto da concessão de habeas corpus para trancar a ação penal, DOE, 17 de outubro de 2007, P-43, tese 277 Júri, apelação, efeito devolutivo, limite só efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, seja petição ou razões, não podendo o tribunal decidir nem ultra nem extrapetita, DOE, 15 de setembro de 2004, P-30, tese 192 Júri, ausência de alegações finais, nulidade inexistente a não apresentação de alegações finais pela defesa, devidamente intimada, não gera nulidade, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 083 Júri, causa de aumento de pena, quesito reconhecido pelo conselho de sentença, impossibilidade de afastamento pelo tribunal, o tribunal não pode excluir uma causa de aumento de pena reconhecida pelo conselho de sentença em resposta a um, quesito, DOE, 21 de janeiro de 2009, P-43, tese 306 Júri, condenação, apelação, exclusão das qualificadoras, impossibilidade e a desconstituição parcial da sentença proferida pelo tribunal popular, quanto às qualificadoras, não é admissível, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, Arte V, Svi, da Constituição Federal de 1988, e ao disposto no Arte 593, Tereiro, do Código de Processo Penal, DOE, 28 de janeiro de 2009, P-73, tese 307 Júri, decisão do juiz divergente do veredicto, possibilidade de correção se a decisão do juiz for diferente do veredicto dos jurados, o tribunal deve reparar o erro e não anular o julgamento, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 070 Júri, duas versões, decisão manifestamente contrária à prova não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos à decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 076 Júri, homicídio qualificado e privilegiado, possibilidade é compatível a coexistência de qualificadora objetiva com a forma privilegiada do homicídio, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 054 Júri, impronúncia, equiparação à sentença absolutória, impossibilidade, a decisão de impronúncia é apenas um juízo de inadmissibilidade da remessa do processo ao tribunal do júri para julgamento, não havendo decisão definitiva em favor do acusado, razão pela qual, enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo contra um réu, se houver novas provas DOE, 12 de novembro de 2008, P-38, tese 302 Júri, motivo fútil, emoção possível o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil e a atenuante genérica da emoção, impossível, no entanto, a coexistência do motivo fútil com a causa de diminuição da pena pela violenta emoção, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 022 Júri, nulidade, juntada de documentos pela defesa em plenário, protesto da acusação, afronta ao artigo 475 do Código de Processo Penal a juntada de documento pela defesa em plenário, sem a observância do prazo estabelecido no artigo 475 do Código de Processo Penal, e sob protesto da acusação, acarreta a nulidade do julgamento, bastando a existência de sentença absolutória para demonstrar o prejuízo, DOE, 12 de novembro de 2005, P-71, tese 227 Júri, pluralidade de qualificadoras, agravante ocorrendo o reconhecimento de mais de uma qualificadora pelo conselho de sentença, uma deve incidir, como tal, na primeira fase da aplicação da pena, enquanto as outras podem incidir como circunstâncias legais na segunda fase, como agravantes, se assim também previstas, DOE, 16 de setembro de 2004, P-32, tese 193 Júri, prisão, pronúncia, maus antecedentes se o réu ostenta maus antecedentes, ainda que primário tecnicamente, impõe-se o seu recolhimento à prisão, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese, 084 Júri, pronúncia do crime doloso contra a vida, impronúncia do crime Conexo, inadmissibilidade se o juiz ou tribunal pronunciar o réu pelo crime prevalente, doloso contra a vida, não pode impronunciá-lo quanto ao delito Conexo, salvo quando houver absoluta falta de justa causa, DOE, 23 de junho de 2004, P-33, 34, tese 184 Júri, pronúncia, homicídio, porte ilegal de arma, afastamento do concurso material, inadmissibilidade na pronúncia, o juiz ou tribunal não pode afastar o concurso material entre o homicídio e o porte ilegal de arma, DOE, 30 de março de 2005, P-42, tese 204 Júri, pronúncia ocorrida antes da lei nº 11, 698-08 Intimação por edital e julgamento, admissibilidade aplicam-se às regras de intimação da pronúncia e julgamento pelo tribunal do júri, previstas nos artigos 424-157 do Código de Processo Penal, mesmo que a sentença tenha sido proferida antes do advento da lei nº 11, 689-08, não se podendo falar na irretroatividade da lei processual, por ser mais prejudicial ao acusado, DOE, 7 de abril de 2010, P-65, tese 322 Júri, pronúncia, prisão preventiva A sentença de pronúncia constituiu causa nova e destinta da que determinará a prisão preventiva e que fora afastada por decisão do tribunal em habeas corpus, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 075 Júri, pronúncia, qualificadoras, exclusão As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 085 Júri, protesto por novo júri, crime praticado antes da vigência da lei nº 11, 689-2008, com sentença proferida após a entrada em vigor dessa lei, impossibilidade do recurso, inteligência do artigo 2º do Código de Processo Penal a protesto por novo júri não se aplica aos crimes praticados antes da vigência da lei nº 11, 689-2008, cuja sentença tenha sido proferida após o advento dessa lei, DOE, 18 de julho de 2012, P-41, tese 350 Júri, quesitação, homicídio tentado reconhecido, ausencia de quesito específico sobre tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, nulidade, não ocorrência, a resposta positiva ao quesito sobre o homicídio tentado indica que os jurados reconheceram o ânimos de cande, por consequência lógica, despensa o quesito sobre a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal, DOE, p, tese 385, júri, reformativo em pejus indireta, possibilidade de anulado o julgamento do júri pelo tribunal e, submetido o oréu a novo júri, é possível impor pena maior daquela que havia sido aplicada no primeiro julgamento, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 045 Júri, revisão criminal, novo julgamento em revisão criminal, o tribunal de justiça pode determinar seja oréu submetido a novo julgamento pelo júri, se entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, mas não pode alterar a decisão do Conselho de Sentença, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 116 Júri, semi-imputabilidade, reconhecimento, Conselho de Sentença ou reconhecimento da semi-imputabilidade é da competência do Conselho de Sentença, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, retificada na ROM de 14 de fevereiro de 2008, conforme aviso nº 0812008PGJ, publicado no DOE de 20 de fevereiro de 2008, P-79, tese 131 Latrocínio, concurso de agentes, participação dolosamente destinta, inaplicabilidade ou roubo com morte é delito qualificado pelo resultado, sendo que este plus pode ser imputado na forma de dolo ou de culpa, respondem, portanto, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental, DOE, 5 de maio de 2004, P-40, tese 170 Latrocínio, consumação, tentativa de subtração, homicídio consumado, súmula 610 do STF a crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, DOE, 30 de abril de 2008, P-59, tese 287 Latrocínio, mais de uma morte, concurso formal se o agente, para roubar, comete duas ou mais mortes, pratica latrocínio em concurso formal, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 069 Latrocínio, tentativa, lesão corporal leve, possibilidade para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o EU agiu com dolo de matar para subtrair, DOE, 16 de maio de 2007, P-55, tese 262 Latrocínio, tentativa, subtração consumada e homicídio tentado, caracterização, nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência dirigida à supressão da vida, consumada a subtração e não configurado o evento morte por motivos alheios à vontade dos agentes, caracteriza-se a forma tentada de latrocínio, DOE, P, tese 368 Livramento condicional, bons antecedentes para concessão do livramento condicional, após o cumprimento de um terço da pena, o GEO deve ter bons antecedentes, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 048 Livramento condicional, condenado por crimes e de ondas ou equiparados, reincidente específico, inadmissibilidade nos termos do artigo 83, V, do Código Penal, o juiz não poderá conceder livramento condicional ao reincidente específico em crimes e de ondas ou equiparados, ainda que sejam de espécies distintas, DOE, 18 de abril de 2007, P-51, tese 259 Livramento condicional, prática de crime, prisão em flagrante e permanecia durante o processo, extinção da punibilidade, impossibilidade se o réu for preso em flagrante pela prática de novo crime e assim permanecer durante o processo, o período de livramento condicional não poderá ser considerado cumprido para fins de declaração de extinção da punibilidade pelo término do benefício, DOE, 6 de julho de 2006, P-34, tese 245, cancelada na ROM de 3 de setembro de 2009, conforme aviso nº 557-2009-PGJ, publicado no D-Lide 557-2009, P-55 Livramento condicional, réu reincidente em crime doloso, cumprimento obrigatório de mais de metade da pena nos termos do artigo 83, I, do Código Penal, o juiz somente poderá conceder livramento condicional ao condenado reincidente em crime doloso se ele tiver cumprido mais de metade da pena, DOE, 1 de dezembro de 2004, P-28, tese 200 magistrado, investigação de crime ou processo para perda do cargo, manifestação obrigatória do Ministério Público nos procedimentos instaurados pelo Tribunal de Justiça para apurar crime praticado por magistrado, ou para decretar a perda do cargo, a manifestação do Ministério Público é obrigatória, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 098, mandado de segurança, legitimidade do Ministério Público, o Ministério Público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em matéria criminal, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 015, cancelada na ROM de 6 de agosto de 2009, conforme aviso nº 470-2009-PGJ, publicado no DOE de 12 de agosto de 2009, P-77, maus antecedentes, conceito, pena, fixação, suspensão condicional da pena maus antecedentes, como tal se classificam outros procedimentos penais em curso contra o REL, impedem benefícios como sursis, ou aumentam a pena, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, cancelada na ROM de 13 de setembro de 2007, conforme aviso nº 562-2007-PGJ, publicado no DOE de 19 de setembro de 2007, P-39, tese 097, maus antecedentes, conduta social reprovável, condenação cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da ação a que hora responde o REL, caracterização, o trânsito em julgado de condenação em data posterior ao início da ação penal em curso deve ser levado em consideração para efeito de maus antecedentes e reprovável conduta social, autorizando a fixação da pena base acima do mínimo legal, DOE, 13 de março de 2013, P-92, tese 358, maus antecedentes, perda da eficácia dos efeitos da reincidência pelo decurso do prazo afastado à circunstância legal da reincidência, art. 61 e, cp, pela ocorrência de sua prescrição, art. 64 e, cp, a sentença condenatória anterior subsiste para efeitos de reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, art. 59 e, cp, DOE, 23 de junho de 2004, P-33, tese 183 medida de segurança, fato punível com reclusão, internação obrigatória do inimputável se o fato for punível com reclusão, a medida de segurança inicial será obrigatoriamente a de internação, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 143 medida de segurança, prescrição da pretensão punitiva, máximo da pena privativa de liberdade prevista para o crime se o REL for absolvido por ser considerado inimputável nos termos do art. 26 do Código Penal, o prazo da prescrição, para a imposição da medida de segurança é regulado pelo máximo da pena privativa de liberdade prevista para o crime, DOE, 18 de fevereiro de 2006, P-42, tese 232 medida de segurança, prisão provisória, detração, exame de cessação de periculosidade, obrigatoriedade ao juiz não pode decretar a extinção da medida de segurança pelo meio decurso do prazo, sem a realização do exame de cessação de periculosidade, mesmo se computado o período de prisão provisória para fins de detração, DOE, 20 de abril de 2006, P-44, tese 238 menoridade, prova, documento hábil para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 036 Ministério Público, desentranhamento da manifestação do procurador de justiça, determinação da camara julgadora, ofensa aos art. 1º, parágrafo único, E-41, V, da LONMP, inadmissibilidade o Ministério Público é livre em suas manifestações processuais ou procedimentais, nos limites de sua independência funcional, art. 41, V, da LONMP, e 129 da CF, DOE, 14 de abril de 2004, P-53, tese 168 Ministério Público, prazo, fluência, início, ciencia pessoal e inequívoca o aprazo para o Ministério Público começa a fluir a partir da ciência pessoal e inequívoca do seu representante e não desde o simples ingresso dos autos em serviço administrativo da instituição, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 027 Parcelamento do solo urbano, loteamento irregular ou clandestino, crime formal os crimes contra a administração pública definidos pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 6, 766-79, são formais, consumando, se independentemente da verificação de prejuízo, a posterior regularização do loteamento não afasta, assim, a justa causa para a ação penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 060 Pena, arrependimento posterior, reparação incompleta do dano ou restituição parcial da coisa, inadmissibilidade para que seja reconhecida a ocorrência do arrependimento posterior, de forma a ensejar a aplicação da causa geral de diminuição da pena prevista no artigo 16 do Código Penal, faz-se necessário que o agente proceda a reparação integral do dano ou a restituição total da coisa, DOE, 3 de outubro de 2007, P-52, tese 275 Pena, atenuante, mínimo a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 080 Pena, aumento, concurso de crimes ocorrendo crimes com causa de aumento de pena, em concurso formal ou crime continuado, o acréscimo correspondente deve incidir sobre a pena já aumentada por outra causa e não sobre 30, tese 013 Pena, fixação, ato infracional, personalidade criminosa, possibilidade de majoração ao ato infracional não pode ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas se presta a demonstrar a personalidade do acusado, voltada para o cometimento de delitos, DOE, 26 de novembro de 2009, P-64, tese 319 Pena, fixação, concurso formal, crime continuado, 2 acréscimos se o L praticou vários crimes em concurso formal e em continuidade delitiva, as causas de aumento de pena são cumuláveis, assim, na fixação da pena, primeiro deve incidir o aumento pelo concurso formal e, em seguida, o acréscimo pelo crime continuado, DOE, 8 de julho de 2004, P-43, tese 186 Pena, fixação, maus antecedentes, reincidencia, diversidade das circunstâncias, inocorrência de bis em e de se o L tiver várias condenações, na fixação da pena base o juiz pode aumentar a reprimenda em razão dos maus antecedentes e, na segunda fase, agravá-la pela reincidência, desde que leve em consideração fatos diversos, DOE, 2 de julho de 2004, P-74, tese 185 Pena, inabilitação para o cargo ou exercício de função pública, prescrição, autonomia em relação à pena privativa de liberdade, trazos distintos, a pena de inabilitação para o cargo ou exercício de função pública e autônoma em relação à pena privativa de liberdade, prescrevendo cada uma a seu tempo, DOE, 19 de setembro de 2007, P-39, tese 273 Pena, limite máximo, tempo de cumprimento, outros benefícios não abrangidos só limite estabelecido no artigo 75 do Código Penal, refere-se ao tempo máximo de cumprimento da pena, não se aplicando a outros benefícios, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 030 Pena, privativa de liberdade, crime cometido com violência contra a pessoa, substituição por restritivas de direitos, inadmissibilidade tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, incabível a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, em razão da expressa vedação disposta no inciso e do artigo 44 do Código Penal, DOE, P, tese 352 Pena, privativa de liberdade, substituição por multa, lei especial, inadmissibilidade combinadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade em pecuniária, é vedada a substituição da prisão por multa, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 062 Pena, progressão, regressão, crime, falta grave ou acometimento de crime ou falta grave sujeita ou condenado à regressão de regime, DOE, 12 de maio de 2004, P-86, tese 172 Pena, regime, fechado ou semi, aberto, disposição expressa nos termos do artigo 33 do Código Penal, se o réu for condenado a pena superior a 8 anos o regime inicial fechado é obrigatório, se for condenado à pena superior a 4 e inferior a 8 o regime inicial é o semi, aberto, DOE, 11 de outubro de 2000, P-26, cancelada na R.O.M. de 5 de junho de 2003, conforme aviso nº 292-2003-PGJ, publicado no DOE de 11 de junho de 2003, P-46, tese 134 Pena, regime, fechado ou semi, aberto, disposição expressa nos termos do artigo 33 do Código Penal, se o réu for condenado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos o regime inicial é o fechado ou semi, aberto, superior a 8 anos, o regime é o fechado, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 151 Pena, regime fechado, reincidencia se o réu for reincidente o regime inicial do cumprimento da pena deve ser o fechado, não importando a quantidade de pena imposta, DOE, 11 de outubro de 2000, P-26, cancelada na R.O.M. de 10 de outubro de 2002, conforme aviso nº 712-2002-PGJ, publicado no DOE de 18 de outubro de 2002, P-31, tese 090 Penas, restritivas de direitos, multa, abstratamente culminadas na parte especial, cumulação, admissibilidade às penas alternativas e à pena de multa, abstratamente culminadas na parte especial, devem ser cumuladas, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 140 Penas, restritivas de direitos, pena privativa de liberdade superior a um ano, duas restritivas, cumulação obrigatória condenado a pena privativa de liberdade superior a um ano, deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, inadmissível a substituição por uma restritiva e multa e o afastamento desta, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 142 Penas, restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, duração igual à da pena privativa de liberdade e à pena de prestação de serviços à comunidade terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, salvo na hipótese do artigo 46 quarto, do Código Penal, quando poderá ser cumprida em menor tempo, DOE, 31 de março de 2007, P-95, tese 257 Pena, suspensão de direitos políticos, condenação criminal transitada em julgado, artigo 15, inciso I, da Constituição Federal a preceito contido no artigo 15, inciso I, da Constituição Federal, e autoaplicável, não exigindo qualquer complementação ou justificativa, encontrando seu fundamento no próprio texto maior, DOE, 30 de abril de 2010, P-71, tese 324 Perigo Abstrato, crimes ou contravenções, admissibilidade ao legislador penal brasileiro não está proibido de prescrever crimes e contravenções penais de perigo abstrato, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 125 Prazo processual, contagem em dobro, defensor dativo, impossibilidade, interpretação do artigo 5º, da Lei 1, 06050, o defensor dativo, ainda que nomeado por força de convênio entre a ordem dos advogados do Brasil e o Estado, não goza da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, DOE, p, tese 367 Prescrição, interrupção, acordo condenatório, sessão de julgamento ao acordão que reforma a sentença absolutória condenando o Urel, é causa interruptiva da prescrição, a interrupção ocorre na data da sessão de julgamento, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 058 Prescrição, interrupção, pronúncia, desclassificação do crime e a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 066 Prescrição, interrupção, reincidencia, prática do crime e a interrupção do prazo prescricional, a que se refere o artigo 117, v, do Código Penal, da, se quando da prática do segundo crime, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 061 Prescrição, interrupção, sentença condenatória recorrível ou acordo condenatório ou a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição, o acordão condenatório, quando o acusado foi absolvido em primeiro grau, é causa interruptiva da prescrição, pois substitui a sentença, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 009 Prescrição, pena de multa, suspensão condicional da pena à prescrição da pena de multa cumulativamente imposta com privativa de liberdade somente começa a correr após o período de prova dos sursis, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 050 Prescrição, pena restritiva de direitos, prestação pecuniária, prazo igual ao da pena privativa de liberdade substituída à prestação pecuniária é espécie de pena restritiva de direitos, sendo o instituto diverso da multa, portanto, o seu prazo prescricional é o mesmo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, DOE, 8 de dezembro de 2004, P-39, tese 201 Prescrição, pretensão executória, cálculo do prazo, prisão cautelar, detração, impossibilidade é impossível a aplicação analógica ou extensiva do art. 113 do Código Penal para abranger a hipótese de detração, art. 42 do Código Penal, o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória, DOE, 1 de junho de 2006, P-34, tese 241 Prescrição, pretensão punitiva, intercorrente, pena aplicada, recurso da acusação visando aumento da pena, inadmissibilidade à prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, não pode ser declarada com base na pena aplicada, se pendente recurso da acusação objetivando o aumento da pena, DOE, 4 de março de 2005, P-33, tese 202 Prisão especial, prisão domiciliar, exceção somente ante a demonstração inequívoca de que os estabelecimentos prisionais não dispõem de condições para o recolhimento de presos provisórios que façam jus à prisão especial, é que o juiz, nos termos da Lei 25, 256, 67, poderá conceder o recolhimento domiciliar, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 064 Prisão preventiva, fuga do réu, admissibilidade à fuga do réu justifica o decreto de prisão preventiva para viabilizar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 133 Prova, depoimentos de policiais, idoneidade a idonear a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, DOE, 24 de setembro de 2005, P-31, tese 220 Prova, diligência, determinação de ofício pelo juiz, admissibilidade, princípio da verdade real, artigo 156 e 538, caput, e parágrafo 4º, do Código de Processo Penal à Lei Processual Penal atribui ao juiz a faculdade da iniciativa das provas, tendo em vista o princípio da verdade real, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 146 Prova, gravação de conversa telefônica, um dos interlocutores, legalidade a gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores é lícita como prova no processo penal, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 123 Prova, localização de testemunhas, requerimento do promotor solicitando que o juiz ou espeça ofícios, admissibilidade, o Ministério Público pode expedir ofícios a órgãos públicos para localizar testemunhas, no entanto, esta faculdade não desobriga o juiz de atender ao requerimento do representante do Ministério Público, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 130 Prova, testemunha, sigilo do nome, provimento nº 322000, CGJ, inextensia de nulidade ou sigilo do nome de vítimas e testemunhas, garantido pelo provimento nº 322000CGJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, não viola o artigo 187 segundo, INC, V, do Código de Processo Penal, uma vez que o defensor do acusado, constituído ou nomeado nos autos, tem acesso e restrito a todos os dados de qualificação das pessoas protegidas, DOE, 10 de setembro de 2008, P-53, tese 298 Quadrilha ou Bando, extorsão mediante sequestro qualificada pela privação da liberdade da vítima por mais de 24 horas, concurso material se a causa de aumento de pena, prevista no 1º do art 159 do Código Penal, é aplicada porque o delito teve duração superior a 24 horas, e não por ter sido cometido por quadrilha, nada impede a condenação, também, por este último delito, não se caracterizando, assim, obse em idem, DOE, 21 de maio de 2008, P-57, tese 289 Queixa ou representação, ofendido, prazo, súmula 594 do STF e os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal, súmula 594 do STF, assim, o prazo decadencial para o ofendido começa a fluir a partir dos 18 anos, DOE, 21 de abril de 2004, P-37, tese 169 Reabilitação, recurso de ofício, obrigatoriedade ao artigo 746 do Código de Processo Penal não foi revogado pela Lei de Execuções Penais, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 067 Reabilitação, ressarcimento do dano, obrigatoriedade à reabilitação exige prova do ressarcimento do dano ou da impossibilidade de fazê-lo, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 047 Receptação, forma qualificada, atividade comercial ou industrial, princípio da proporcionalidade se o agente recepta coisa, no exercício de atividade comercial ou industrial, com dolo direito ou eventual, responde pelo crime na forma qualificada, prevista no primeiro, do artigo 180, do Código Penal, vez que o aumento da pena funda-se na necessidade de maior repressão aos agentes que receptam bens com fins comerciais, portanto, não a falar-se em ofensa ao princípio da proporcionalidade, DOE, 16 de junho de 2004, P-43, tese 181 Receptação, forma qualificada desmanche comércio aberto, desnecessidade ao equiparar a atividade irregular ou clandestina, inclusive a exercida em residência, para fins de reconhecimento da causa de aumento do primeiro do artigo 180 do Código Penal, o legislador afastou a necessidade de ser praticada em comércio aberto, DOE, 7 de novembro de 2007, P-40, tese 280 Receptação, forma qualificada, dolo direto e dolo eventual, tipificação ao crime de receptação qualificada, artigo 181, do Código Penal, pode ser praticado tanto com dolo direto quanto com dolo eventual, DOE, 18 de novembro de 2009, P-59, tese 318 Receptação, forma qualificada, mecânico, atividade comercial a qualificadora do crime de receptação refere-se à atividade econômica organizada, correspondente à atividade comercial, podendo ocorrer no exercício de profissão de mecânico, DOE, 29 de novembro de 2006, P-48, tese 250 Recurso exclusivo da acusação reformatil em milíus inadmissibilidade é inadmissível melhorar a situação do DOE em recurso exclusivo do Ministério Público, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, cancelada na ROM de 11 de agosto de 2005, conforme aviso nº 450-05-PGJ, publicado no DOE de 20 de agosto de 2005, P-39, tese 007 Recurso exclusivo da acusação reformatil em pejus indireta, sentença anulada, admissibilidade-se, em recurso exclusivo da acusação, a sentença for anulada, o juiz pode, na segunda decisão, fixar pena superior àquela imposta na primeira, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 101 Recurso, princípio da fungibilidade, ausência de má-fé direito ao duplo grau de jurisdição ou a interposição de um recurso pelo outro não impede seu conhecimento, salvo hipótese de má-fé, DOE, 24 de março de 2004, P-27, tese 165 Reincidencia, condenação anterior à pena de multa A condenação anterior à pena de multa não afasta a reincidência, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 086 Reincidencia, termo inicial da contagem do prazo do artigo 64, inciso I, do Código Penal, para efeito de reincidência prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não tiver decorrido período de tempo superior a 5, 5, anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revocação, DOE, p, tese 362 Remissão, falta grave, perda dos dias remidos praticada a falta grave, o sentenciado perderá todos os dias remidos, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, cancelada na ROM de 1º de setembro de 2011, conforme aviso nº 515-2011-PGJ, publicado no DOE de 7 de setembro de 2011, P-72, tese 115 Remissão, falta grave, perda dos dias remidos, lei nº 12, 433-211, nos termos do artigo 127 da Lei de Execuções Penais, com a redação da Lei nº 12, 433-211, praticada a falta grave, o condenado perderá até um 3 dos dias remidos, computando-se, inclusive, aqueles já reconhecidos por decisão judicial, DOE, 13 de julho de 2012, P-42, tese 349 Remissão, falta grave, perda dos dias remidos, súmula vinculante, aplicação imediata ao efeito da súmula vinculante, para fins de perda de todos os dias remidos, em razão da prática de falta grave, tem a aplicação imediata, não se podendo cogitar de sua irretroatividade sob o fundamento de ser prejudicial, DOE, 1º de setembro de 2010, P-43, cancelada na ROM de 1º de setembro de 2011, conforme aviso 563-2011, publicado no DOE de 23 de setembro de 2011, P-46, tese 329 Remissão, livramento condicional, falta grave, perda dos dias remidos, praticada a falta grave no curso do livramento condicional, o sentenciado perderá todos os dias remidos, DOE, 25 de abril de 2007, P-43, tese 260 Representação, ação penal pública condicionada, forma a representação do ofendido ou de seu representante legal não exige formalidade, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 01 Representação, ação penal pública condicionada, vários autores feita a representação, O Ministério Público tem legitimidade para agir contra todos os implicados, mesmo quando não nomeados na mesma, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 014 REL preso, falta de requisição, novidade relativa à não requisição de REL preso, para acompanhar ato da instrução, constitui nulidade sanável, cujo reconhecimento depende de oportuno na alegação, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 001 REL revel citado por edital, crime anterior à Lei nº 9, 271-96, que alterou o artigo 366 do Código de Processo Penal, decisão que suspende o processo sem a suspensão da prescrição, recurso em sentido estrito cabível da decisão que determina o sobrestamento do processo é admissível interpor recurso em sentido estrito, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 109 REL revel citado por edital, crime anterior à Lei nº 9, 271-96, que alterou o artigo 366 do Código de Processo Penal, suspensão do processo sem a suspensão da prescrição, inadmissibilidade se o REL praticou o crime antes de 17 de abril, de 1996 e é revel, citado por edital, não a suspensão do processo, tampouco da prescrição, vez que a lei deve ser aplicada por inteiro, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 104 REL revel citado por edital, prova testemunhal, produção antecipada, urgente a produção antecipada de prova oral é, de regra, urgente, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, cancelada na ROM de 1º de setembro de 2011, conforme aviso nº 534-2011-PGJ, publicado no DOE de 13 de setembro de 2011, P-49, tese 118 REL revel citado por edital, suspensão do curso do prazo prescricional, artigo 366 do Código de Processo Penal, sujeção ao tempo da prescrição pelo máximo da pena combinada ao crime, inadmissibilidade ou a período de suspensão de, que trata o artigo 366 do Código de Processo Penal não está sujeito ao tempo da prescrição em abstrato, pois, do contrário, o que se teria seria uma causa de interrupção e, não, de suspensão, DOE, 5 de agosto de 2009, P-52, cancelada na ROM de 3 de fevereiro de 2011, conforme aviso nº 076-2011-PGJ, publicado no DOE de 16 de fevereiro de 2011, P-46-47, tese 315 REL revel citado por edital, suspensão do processo sem decisão a respeito da suspensão da prescrição, inadmissibilidade e suspenso o processo, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, deve, também, ser suspenso o curso da prescrição, pois a norma, por ter natureza dúplice, não pode ser cindida, DOE, 17 de setembro de 2005, P-45, tese 219 revelia, prisão posterior, desconhecimento pelo juiz, falta de reconhecimento, nulidade, não ocorrência revisão do REL, posterior à decretação da revelia e desconhecida pelo juiz, não justifica a nulidade do processo por não ter sido requisitado para os atos da instrução, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 023 Revisão criminal, interpretação controvertida nos tribunais, inadmissibilidade, ausencia de erro judiciário inadmissível revisão criminal, se a sentença condenatória estiver fundamentada em texto expresso de lei penal de interpretação controvertida nos tribunais, porque ausente o erro judiciário, DOE, 12 de junho de 2003, P-30, tese 017 Revisão criminal, prova, evidencia dos autos em sede de revisão criminal, somente se caça decisão, como contrária à evidência dos autos, que não se apoia em nenhuma prova, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 035 Roubo, ameaça, porte de arma, simulação de arma, simulação 12 de arma configura a ameaça caracterizadora do roubo, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 029 Roubo, anúncio de assalto, grave ameaça, caracterização ao anúncio de assalto, em circunstâncias capazes de configurar grave ameaça, tipifica o crime de roubo e não de furto, DOE, 4 de maio de 2005, P-37, tese 208 Roubo, arrebatamento de coisa, lesão corporal, violência, caracterização ou arrebatamento de coisa, causando lesões corporais na vítima, caracteriza violência, ensejando a configuração do crime de roubo, DOE, 2 de abril de 2008, P-81, tese 285 Roubo, consumação, impróprio ou roubo impróprio se consuma com o emprego da grave ameaça ou violência à pessoa, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 121 Roubo, consumação, lesão corporal grave consumada e subtração tentada considera, se consumado o crime de roubo previsto no artigo 157 terceiro, primeira parte, do Código Penal quando há lesão corporal grave, ainda que a subtração tenha sido tentada, DOE, 9 de junho de 2010, P-57, tese 328 Roubo, consumação, próprio ou crime de roubo próprio se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da coisa mediante grave ameaça ou violência, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 127 Roubo, consumação, próprio, vítima mantida em poder do agente no interior do veículo subtraído ou crime de roubo, praticado com restrição da liberdade da vítima, consuma-se no momento em que ocorre o apossamento do veículo, com emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância daquela, DOE, 5 de novembro de 2005, P-43, ponto tese 226 Roubo, desclassificação para furto em segundo grau, emendatio Ibele, absolvição, impossibilidade é possível, em segundo grau, a desclassificação de roubo para furto, nos termos dos artigos 383 e 617 do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em absolvição, DOE, 21 de outubro de 2009, P-80, tese 317 Roubo, documentos, tipificação os documentos, mesmo não tendo expressão comercial, representam valor para a vítima, podendo ser objeto do crime de roubo, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 094 Roubo, duas ou mais causas de aumento de pena, o aumento deve ser além do mínimo de um 3 ou aumento de pena acima do limite mínimo de um 3, no crime de roubo, faz-se necessário quando houver causas de aumento concorrentes, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, 32 cancelada na ROM de 7 de outubro de 2004, conforme aviso nº 581-2004 PGJ, publicado no DOE de 20 de outubro de 2004, P-32, tese 111 Roubo, emprego de arma, instrumento contundente, causa de aumento de pena prevista no inciso e do parágrafo 2 do artigo 157 do Código Penal, caracterização, caracteriza a causa de aumento de pena prevista no inciso e do parágrafo 2 do artigo 157 do Código Penal a conduta do agente que se vale de instrumento contundente, pedaço de madeira, para superar a resistência da vítima no crime de roubo, DOE, P, tese 363 Roubo, emprego de arma, natureza subjetiva, maior intimidação da vítima, instrumento utilizado, apreensão, laudo pericial, desnecessidade no crime de roubo, para o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, não é necessária a apreensão do instrumento utilizado ou de laudo pericial, por ser de natureza subjetiva, maior intimidação da vítima, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 114 Roubo, extorsão, arma de brinquedo, causa de aumento de pena ou uso de arma de brinquedo constitui causa de aumento de pena no roubo ou na extorsão, DOE, 11 de outubro de 2000, P-25, cancelada na ROM de 5 de setembro de 2002, conforme aviso nº 597 2002 P-G-J, publicado no D-L-E de 6 de setembro de 2002, P-35, tese 016 Roubo, extorsão, arma ineficaz, causa de aumento de pena ou uso de arma ineficaz constitui causa de aumento de pena no roubo ou na extorsão, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, cancelada na ROM de 4 de novembro de 2004, conforme aviso nº 643 2004 P-G-J, publicado no D-L-E de 19 de novembro de 2004, P-26, tese 153 Roubo, extorsão, concurso material se o agente subtrai objetos da vítima e a obriga a entregar senha de cartão eletrônico pratica crimes de roubo e extorsão em concurso material, não se podendo falar em absorção da extorsão pelo roubo, DOE, 25 de março de 2006, P-97, tese 235 Roubo, extorsão, crime continuado, inadmissibilidade se o agente subtrai objetos da vítima e a obriga a assinar cheques ou retirar dinheiro de caixa eletrônico pratica crimes de roubo e extorsão em concurso material, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 113 Roubo impróprio, vigilância eletrônica durante a ação criminosa, crime impossível, inadmissibilidade, o sistema eletrônico de vigilância instalado em estabelecimento comercial não é capaz de impedir, por si só, a ocorrência do fato delituoso, ficando afastada a hipótese de crime impossível, DOE, 30 de novembro de 2012, P-77, tese 357 Roubo, intimidação velada, grave ameaça, caracterização à intimidação velada, em circunstâncias capazes de configurar grave ameaça, tipifica o crime de roubo e não o de furto, DOE, 23 de janeiro de 2008, P-38, tese 281 Roubo, princípio da insignificância, inaplicabilidade ou a princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, DOE, 15 de abril de 2009, P-94, tese 311 Roubo qualificado, lesão corporal grave, consumação, o crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157 terceiro, primeira parte, do Código Penal, caracteriza-se quando a lesão corporal de natureza grave se consuma, ainda que o agente não obtenha a subtração de bens da vítima, súmula nº 610 do STF, DE, P, tese 376 Roubo, redução da vítima a incapacidade de resistência, por qualquer outro meio, uso de droga ou outra substância análoga, violência imprópria, caracterização, o uso de droga ou outra substância análoga pelo agente para reduzir a vítima a incapacidade de resistência e, assim, viabilizar a prática da subtração, caracteriza o delito de roubo, DOE, 11 de abril de 2007, P-33, tese 258 Roubo, resistência, concurso material responde pelo delito de roubo em concurso material com crime de resistência ou agente que, logo após a prática do crime patrimonial, resiste a ordem de prisão que lideram policiais, DOE, 12 de junho de 2003, P-32, tese 152 Roubo, sequestro, privação da liberdade por tempo superior ao indispensável à subtração, concurso material se o agente, depois de consumado o roubo, e sem necessidade para garantir o resultado da subtração, priva a vítima de liberdade, responde por roubo e sequestro em concurso material, DOE, 13 de abril de 2005, P-33, tese 206 Roubo, vítimas diversas, concurso formal se o agente subtrai bens de várias pessoas, no mesmo contexto, pratica roubos em concurso formal, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 087 Sentença, condenatória, intimação por edital, trânsito em julgado, prisão posterior se o condenado for preso depois da intimação por edital e da certidão do trânsito em julgado, irrelevante a posterior intimação pessoal da sentença, não se reabrindo o prazo para recurso, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 038 Sentença, fixação do regime, omissão, nulidade inexistente não caracteriza nulidade e a omissão, pela sentença, do regime inicial de cumprimento da pena, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 072 Sonegação fiscal, ação anulatória de crédito tributário, solução, trancamento do inquérito policial, inadmissibilidade à ação anulatória de crédito tributário não pode ser considerada condição de procedibilidade para o processo crime, em razão da independência das esferas cível e criminal, DOE 22 de outubro de 2008, P-36, tese 301 Sonegação fiscal, débito tributário estadual, inclusão no regime de parcelamento após a edição da Lei nº 10, 68403 Extinção da punibilidade ao parcelamento do débito tributário estadual, promovido após a vigência da Lei nº 10, 684-2003, e seja, não somente, a suspensão da pretensão punitiva do Estado, e não só a extinção, que ocorre apenas com o integral pagamento da dívida, DOE, 3 de março de 2010, P-67, tese 321 Sonegação fiscal, procedimento administrativo, solução, prévia manifestação, trancamento da ação penal, inadmissibilidade ao exercício da ação penal pública, nos crimes contra a ordem tributária, independe do prévio término do procedimento administrativo fiscal, DOE, 2 de junho de 2004, P-40, cancelada na ROM de 2 de fevereiro de 2006, conforme aviso nº 176-2006-PGJ, publicado no DOE de 21 de abril de 2006, P-40, tese, 177 Sonegação Fiscal, procedimento administrativo, solução, suspensão do processo, inadmissibilidade e as instâncias penal e administrativa não guardam dependência uma da outra e nem as disposições do Código de Processo Penal autorizam a suspensão, de ofício, da ação penal no aguardo de solução a ser proferida no procedimento administrativo, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, cancelada na ROM de 2 de fevereiro de 2006, conforme aviso nº 146-2006-PGJ, publicado no DOE de 31 de março de 2006, P-106, tese 088 Sonegação fiscal, procedimento administrativo, solução, trancamento do inquérito policial, inadmissibilidade e a instauração de inquérito policial, nos crimes contra a ordem tributária, independente do prévio término do procedimento administrativo fiscal, DOE, 3 de setembro de 2005, P-48, cancelada na ROM de 8 de novembro de 2007, conforme aviso nº 0102008-PGJ, publicado no DOE de 9 de janeiro de 2008, P-41, tese 218 Sonegação fiscal, quitação do débito tributário após o oferecimento da denúncia, extinção da punibilidade, inocorrência se o débito tributário for quitado após o oferecimento da denúncia por crime de sonegação fiscal, não a falar em extinção da punibilidade, DOE, 31 de março de 2004, P-217, tese 166 Suspensão condicional da pena, condição, Pena restritiva de direitos, obrigatoriedade à imposição de prestação de serviços à comunidade ou outra pena restritiva de direito como condição dos sursis no primeiro ano do período de prova C, em princípio, obrigatória, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 059 Suspensão condicional da pena, condições, omissão do juiz do processo, fixação pelo juiz das execuções, possibilidade tendo o juiz se omitido quanto às condições dos sursis, pode o juízo da execução fichá-las, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 068 Suspensão condicional da pena, prorrogação, revocação se o beneficiário for processado por outro delito, o período de prova dos sursis é prorrogado até o julgamento definitivo, condenado por crime doloso, a revocação é obrigatória, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 032 Oso de documento falso, apresentação à policial, caracterização, impossibilidade de reconhecimento do delito de falsa identidade se o agente, para demonstrar a falsa identidade declarada, apresenta documento falso, comete o crime do artigo 304 e não o do artigo 307 do Código Penal, DOE, 9 de junho de 2004, P-71, tese 179 Oso de documento falso, ausencia do resultado lesivo buscado pelo autor, e relavancia, crime formal caracteriza o crime do artigo 304 do Código Penal a meira exibição do documento adiu a enganar, ainda que o autor não obtenha o resultado lesivo, eis que se trata de crime formal, DOE, 22 de junho de 2006, P-48, tese 243 Oso de documento falso, carteira de habilitação, apresentação a policial no crime de uso de documento falso está caracterizado com seu simples porte, se o agente o apresentou à autoridade policial o crime já estava consumado, DOE, 12 de junho de 2003, P-31, tese 053 Oso de documento falso, carteira de identidade, apresentação por solicitação de policial, caracterização, pratica o crime do artigo 304 do Código Penal aquele que, instado por agente da autoridade policial a se identificar, exibe cédula de identidade falsa, DOE, 1 de outubro de 2008, P-73, tese 300 Oso de documento falso, carteira nacional de habilitação, solicitação, apresentação, falsidade, dúvida, crime impossível, inadmissibilidade pratica o crime do artigo 304 do Código Penal aquele que, instado por agente de trânsito a comprovar habilitação, exibe CNH falsa, não se caracterizando hipótese de crime impossível, mesmo que haja dúvida sobre a falsidade, DOE 27 de agosto de 2008, P-55-56, tese 296 Oso de documento falso, exibição de identidade falsa a policial, crime impossível, inadmissibilidade pratica o crime do artigo 304 do Código Penal aquele que, instado por agente da autoridade policial a se identificar, exibe documento de identidade falso, não se caracterizando hipótese de crime impossível, mesmo se o fato é prontamente apurado, DOE, 28 de julho de 2004, P-26, tese 189 Oso de documento falso, exibição de identidade falsa a policial, direito de defesa, inadmissibilidade pratica o crime do artigo 304 do Código Penal aquele que, instado por agente da autoridade policial a se identificar, exibe documento de identidade falso, não se podendo falar em direito de defesa, DOE, 5 de setembro de 2007, P-34, tese 271 Violação de direito autoral, aplicação do preceito secundário do artigo 12 da Lei nº 9, 6998, Programa de Computador, ao crime do artigo 184 segundo do Código Penal, impossibilidade ao condenado pela prática do delito previsto no artigo 184 segundo do Código Penal é incabível a aplicação do preceito secundário previsto no artigo 12 segundo da Lei nº 9, 6998, DOE, P-374 Violação de direito autoral, expor a venda DVDs falsificados, videofonograma, tipicidade da conduta, espécie de obra intelectual, comete o delito previsto no artigo 184 segundo do Código Penal a gente que é surpreendido expondo a venda DVDs falsificados, não se podendo falar em atipicidade da conduta em razão de o tipo penal não se referir ao termo videofonograma, uma vez que se trata de espécie de obra intelectual, sendo esta elementar da figura penal em exame, DOE, P-377 Violação de direito autoral, materialidade, perícia por amostragem, validade, nos crimes de violação de direito autoral, atende aos requisitos do artigo 530d do CPP a realização de perícia por amostragem, DOE, P-381, Violência Doméstica, Lei Maria da Penha, 11, 340, 2006, lesão corporal dolosa de natureza leve, ação penal pública incondicionada, o crime de lesão corporal de natureza leve, cometido no âmbito da violência doméstica, previsto o artigo 129, nono, do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada, DOE, 20 de março de 2013, P-184, 10 e 359.